TIGARA CAST Fala Boleta Beleza Carica? Mais um episódio, né? Mais um TICC, TICC ao vivo pra vocês aqui Mais um Muito obrigado, sigam, inscrevam-se no canal, dê o like Façam o que vocês quiserem, mas ajudem a gente, por favor É isso aí, estamos hoje no episódio 144 E você já vai aí se inscrevendo no canal, já dando aquele like gostoso Já entrando no superchat, né Boleta? Opa, entra no superchat, você pode mandar pergunta pra gente Pode fazer pedidos Ah, eu quero que você fale tal coisa, quero que você mande um beijo pra tal pessoa Mandamos Quer fazer pergunta pro nosso convidado? Pode fazer também E quer que a gente fale da sua empresa, do seu negócio? Também falamos, né Cari? Estamos aqui à sua disposição É, pra o que der e vier Então o superchat tá aí, você Menos o Toba Pode se lambuzar Fala em Toba, eu Pode se tá com problema? Não, eu Ontem eu fiz a minha estreia Ah, tomou de nada, mas tá tudo bem? Fiz, tá tudo bem Mas É o que importa O olhinho fez assim, ó Igual você quando era no pânico, sabe? É, eu já fiz umas quatro vezes É, eu arregalei Eu não sabia que era Não tá com Não é, tomar o teu médico é ruim, então O meu é bonzinho É O meu só dá um Não, foi Te enfiou Foi um Nervoso? Foi até a Bom, o importante é que você tá bem, Cari Isso que é importante Não, mas ó Saiba, é muito importante Você completou os 40 anos Vá fazer o seu exame de toque Tô brincando aqui, mas Tá tudo certo Cuidar da sua saúde é fundamental, né Boletar? É isso aí, é isso aí E agradecer na Transfer English, tá certo? Boa, rapaziada Quer aprender inglês de um jeito inovador? Isso Usando a língua portuguesa? Isso Vocês vão entender já já Só na Transfer English, tá? Isso é fantástico Aproveita que o QR Code tá na tela e ó já Baixa o vídeo que vocês vão achar demais É engraçado que só de falar assim Essa ideia de pensar Já começa Não, eu tava vendo esses dias uma música Eu já comecei a pensar diferente Já mudou meu jeito de pensar Então você imagina É muito louco Você usar transfer English pra falar inglês É rápido Muito legal É fácil Você vai usar o português Sem gramática chata Sem aquelas coisas Já vai entender, tá bom? Mas aproveita que a e-code tá na sua tela E o nosso querido Digio Ei O banco descomplicado, banco fácil, banco digital pra você É Boletar Daqui a pouco vão entender também Porque o Digio é demais O Digio é demais É um banco sem anuidade É cartão de crédito sem anuidade Não tem juros ativo É contactless É isso aí É por contato É muito legal É fácil É só entender já já Tá na descrição também do canal Boa Tanto o Transfer English quanto o Digio Boa E hoje recebendo esse meu camarada aí Chique, chique Eu conheço desde pequeno, né meu? Desde pequeno assim Mas desde adolescente Desde adolescente Grande João, né meu? Ele já contou uns negócios aqui que eu assustei Você assustou, Boa? Porra, caralho É É, ela é ligeiro O moleque é fodido Grande João Guilherme Meu camarada João Guilherme Famoso filho do grande Fausto Silva Grande Faustão Abraço pro meu amigo Fausto Silva Que tá lá na banda E você trabalhando com o seu pai, mano Nunca imaginaria Desculpa, mas eu não imaginaria Pra mim é muito legal Inusitado? É, pra mim Eu não imaginava que fosse ser tão rápido assim Meu, primeiro Pô, puta prazer estar com vocês Prazer nosso, irmão Que é isso? Vocês fizeram a minha infância, né? Você sabe que a minha geração pegou Que eu dei de risada, meu Quando vocês botaram bola dentro do caixão Ele achando que tava Puta, esse dia Jesus amado É muito louco Mas, puta, pra mim foi um Foi um acontecimento rápido Eu sempre quis trabalhar com televisão Eu sempre gostei de televisão E uma coisa que você não Foi uma coisa forçada Não, nunca Eu sempre fui bem comunicativo Eu sentava, a gente O Carioca pegou bastante disso Da gente ir no jantar Eu sempre fui De querer conversar com todo mundo De entender Eu acho que o mais legal isso É você entender Sobre todos os tipos de assuntos Porque aí Aprender se tá com médicos Se tá com um advogado Se tá com um cantor Com cantor Você tá conversando com todo tipo de gente Eu acho que isso foi Um dos primeiros toques Desde os nove, dez, onze De pé do microfone Nove, dez, onze anos de idade E aí Eu estudando Tava estudando fora Voltei pro pedazinho Tudo Você foi estudar o que lá, irmão? Eu fiz o ensino médio Fiz dois anos do ensino médio E aí eu voltei pro Brasil Na hora que eu voltei pro Brasil Eu já vim com essa ideia De querer começar a trabalhar Com comunicação Já não sabia se ia ser na televisão E meu pai Indo pra Band Com um novo projeto Ele veio com essa ideia E eu acho que o melhor jeito possível É aprender com um cara Que eu admiro profissionalmente Com o pai Que é o bem do filho Com o mestre, né, irmão? Você tá brincando E o pai que é o bem do filho Então ele vai saber cobrar No que tá certo Pra mim foi uma experiência Que assim, eu falei E meu pai, ele não é mole E tua mãe, né, mano? Que a tua mãe é uma grande Excelente criadora e produtora A Lu, né? Pô Ela que tá ali por trás Criando e desenvolvendo As coisas ali com o seu pai, né? Então, justamente isso Eu acho que trabalhar em família Também tem isso As pessoas às vezes falam Ah, porque às vezes é mais fácil Você tá na família Acho que é complicado também Se trabalhar em família Porque dá muita treza É complicado Ah, mas eu vejo mais Como um aprendizado Eu tô lá pra pegar o jeito, né? Pra aprender E eu tenho essa oportunidade Tem que usar o máximo possível Mas era uma coisa assim Que você queria Ou você queria ter uma coisa tua? Não Desincular do teu pai Eu queria aprender Meu, eu queria aprender Não interessava como? Não, não interessava como Eu queria aprender E eu acho que isso Óbvio que você tem Cada um ter seus objetivos A longo prazo Por exemplo, vai Daqui a... O que eu vou querer fazer Daqui a 10, 5, 20 anos? A gente não sabe Meu pai começou como repórter de campo Trabalhou com futebol Trabalhou com jornalismo Programa de entretenimento Meu pai fez um dos negócios Mais espetaculares do mundo Lá no Bexiga O que, Bola? O Perdidos na Noite Sim Você tá brincando, irmão Aquilo era um negócio Aquilo era um abisso Teatro zácaro, né? Ah, tomar no cu, velho Aquilo era legal Todo mundo fala, meu Aquilo, eu lembro que eu ia, bicho Desesperado pra ver É A gente era a filha Que dava a volta no quarteirão, irmão Isso é uma coisa que eu... O Perdidos na Noite Foi um troço Porra Sempre com o encontro dos amigos meus Puta que pariu, irmão Quem não conseguiu Quem perdeu essa época Foi um negócio absurdo Que o Faustão fez E às vezes a gente vê Tem algumas coisas Tem coisa que se perdeu com o tempo, né? Mas tem muita coisa Que eu vejo Meu, é muito bom E tem coisa que é atemporal, né? Que você vai dar Que o pessoal dá risada Que até hoje você fala Puta, é demais, né? Puta, é maravilhoso Porque o teu pai Ele tinha uma parada Já de desconstrução Ele já era um cara De desconstrução, né? De... E eu curto muito também Essa pegada De falar de quem tá do outro lado Sabe? De tirar a formalidade Dentro de uma coisa Extremamente formal Que às vezes a televisão Tem esse lado, né? E eu acho que o mais importante É que eu tenho isso Como minha única regra Que eu ponho pra mim Que eu aprendi com ele Que ele é exatamente A mesma pessoa Dentro e fora das câmeras E eu acho que Se você traz uma verdade Você é quem você é Vai ter gente que vai gostar Vai ter gente que não vai gostar Mas você é aquilo Que a grande maioria não é, né, irmão? Cara, não... Então tem... A grande maioria não é Eu tô começando agora Não conheci muito Mas assim Vocês que já trabalharam anos Na televisão Vocês sabem Tem gente que às vezes Tem uma... 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 Uma postura Uma postura Que não condiz com a personalidade da pessoa Eu... Essa é a minha única regra, meu Posso errar, posso... Caralho Eu penso igual você Mas tem que ser quem eu sou Se tá na câmera Ou não tá na câmera Foda-se Tem que ser a mesma pessoa É Exatamente O que eu acho legal do João É que assim Isso é muito engraçado Você conviveu com os caras Muito mais velhos, né? A vida inteira Entendeu ou não? Muito mais velho As pizzas e tal Ele não ficava Ele ficava com a rapaziada E não ia molecada Não, ele ficava com a rapaziada Ele fica com os cascas, né, João? Você vê que é um reflexo isso até hoje Você pega um... Eu tenho um amigo de todas as idades Tem amigo meu que esse fim de semana Eu tava viajando Que vai de, sei lá, de 30 a 50, 60 anos Você tem quantos anos? Desculpa, irmão Eu tenho 18 Sou super novo Você é um moleque Nossa, que bom aprender novo assim É um menino É um menino É um menino É um menino, cara Não, mas ele é de 13 Ele tem, ó Então, caralho Ele já confia Porra, meu E de sentar junto Meu pai falou Senta aqui e escuta Porque é isso que vale O pai pegar o filho e falar assim Senta aqui e escuta Com o pessoal mais velho Experiência Você ter isso na vida É um puta de um privilégio Não tem preço É verdade Não tem preço É verdade E aí, quando eu vi você no ar Primeiro, quando eu vi você na rede social E você na Suíça Eu falei, não é o João Você mudou muito, né, cara? Mudei bastante Foram, pô, 70 e poucos quilos Quase 80 quilos 80 quilos Isso é isso que eu assustei Que você era Perdeu uma pessoa Um Faustinho Não, ele era um Faustinho Ele tava maior do que ele, quase Ele tava grande mesmo É, você tava Faustinho Na época que deve ficar dos áudios brincando Mas aí eu vi um Como eu te sigo e tal Eu vi você na Quando você foi estudar fora Eu falei, não te reconheci, cara Mas eu falei, caramba Mas tá Parece que virou outra pessoa Agora olhando assim O teu rostinho Se você perdeu 80 quilos Você fica com quanto, cara? Não é, o cabelo É que agora ele tá com o cabelo que ele tinha Ele tava com o cabelo comprido É Tava cabileiro Tava muito grande, meu Tava Tem que dar um Assim é muito uma mamã legal, né? Não, aí é ele que tem que decidir, né? Eu acho Não, mas não é isso Mas é que você tá Mesmo pra parede Parece um ripongo Tava demais Esquisito Não, é porque Você sempre teve esse cabelinho aí E assim Eu quando eu vi cabeludo Eu falei Eu não reconheci E você, cara Tava com quantos quilos que você falou? Eu cheguei a 140 140 140 com quantos anos? Com 16, 15 Então por isso que Muita gente na época criticou Falou, pô, tá fazendo a cirurgia Mas não existe Você fez bariátrica Fiz o deslivre Mas não existe você ficar com isso Não faz bem pra saúde A longo prazo Pode trazer um monte de problema Acho que foi a melhor decisão Assim que eu fiz Não tem a dúvida Hoje em dia Eu sou outra pessoa Assim de me sentir Eu nunca fui um cara Que me sentia mal Entendeu? Eu sempre me levei muito Na sacanagem Na zoeira Sempre fui assim Desde muito novo Mas hoje em dia Eu vejo Você vai perguntar Se eu era feliz Eu era muito feliz Mas quando você Tá bem de saúde Você não tem noção O que muda O que é diferente Então pra mim hoje Seu pai cobrava isso De você Pô, você tá gordinho Tem que emagrecer Ah, é brincadeira É brincadeira Mas quando eu vi Que a situação tava séria A gente É Ele pegava no teu pé Ele pegava no meu pé Ele enche o saco Mas era enche o saco O outro Também enche o saco dele Sim Que é normal, né, cara? É o bom, né? Lógico Elas são boas É brincadeira Porque senão Fica uma coisa Tem um monte de gente Puta, aquele cerimonioso Na casa Eu acho que não cabe Mas hoje em dia É legal esse negócio Essa relação E eu acho que é justamente Isso que tá sendo legal Do programa É isso A gente tá trazendo isso Deu encher o saco dele Ele me escolhendo O programa inteiro Mas vamos lá Você fez uma coisa Há uns bons anos atrás Que eu queria saber Tu se ferrou muito Quando ele pegou O pai dele Tava na Globo Ele jogou um balde de pipoca No Faustão Ao vivo Cara, essa história Foi engraçada Como é que conta essa história? Não sei se você já ouviu esse vídeo Eu não vi O Faustão tava fazendo o programa Ele subiu lá E jogou um balde de pipoca E o Faustão saiu fora Vou te pegar, moleque Vou te meter Como é que foi essa história? Você lembra quando tinha um desafio Do balde de gelo? Sim, lembro Um desafiava o outro Ela, ela Da ela Sim, sim Lembro E aí Falou, puta Não dá pra jogar um balde de gelo Um gelo Um microfone Não sei o que Vai queimar a porra toda Vamos brincar Que seria o certo Não, mas Imagina Não, mas não dá Não dá Não dá No seu caso Não, ao vivo Sem avisar E aí Ele tava falando sobre isso Tava comentando Falando da importância Da doação Não só do vídeo E aí pega E eu viro o balde de pipoca Na hora Ele ficou meio sem reação Mas ele achou Acho que ele achou demais No final Eu era muito novo No começo Você não entendeu nada Isso foi em 2010? 2011? Você combinou com quem isso aí? Eu combinei com um dos diretores Na época O Adriano Rico Adriano Rico Filho do Flávio Filho do Flávio Sei, Flávio Rico Sei, Adriano Rico Marido de Eliana Eu lembro que foi Exatamente Marido de Eliana Foi ideia do Adriano Eu me ideia minha com o Adriano E a gente falou Vamos fazer isso Vamos fazer Vamos fazer E aí Puta, deu certo Foi engraçado E no final ele falou É muito bom Acho que deu essa relembrada Do Tempos do Perdido na Noite Nessa sacanagem Exatamente Que também é o clássico Da churrasqueira Churrasqueira é Imortal Isso é muito Puta, recebo toda hora Isso é maravilhoso Mas o mais engraçado Tá pegando fogo? Mas pra mim O mais engraçado É quando o chimpanzé Vai atrás dele com uma vassoura Você já viu esse filme? Esse eu nunca vi não Eu não lembro exatamente O que tá acontecendo Mas o chimpanzé Pega uma vassoura E sai correndo atrás dele no palco Puta, demais Eu nunca vi essa O chimpanzé nunca vi O chimpanzé é maravilhoso Mas o chimpanzé O bola também tem uma história boa O do Ratinho Essa é boa O do Ratinho A gente gravando A gente era jurado Eu, o Ceará, o Japa E acho que o Leon Lobo Na época Enfim E a gente causava, irmão Causava No programa do Ratinho E na Record ainda Lá na Fenda Aeroporto Onde é o hospital hoje lá Noventa e sete Que a gente ia pros rodeios, papai Cara, aí entrou o cara do circo O chimpanzé e o chimpanzé Na época que o circo tinha bicho Isso, que podia Hoje em dia é proibido Que bom Cara, o chimpanzé entrou A gente, filha da puta Começou Eles começaram a zoar A fazer barulho Mas deu um bizio nesse chimpanzé Ele catou o cabo do câmera Assim, ó Puta E conforme ele catou Ele trouxe E o chimpanzé é dez vezes mais forte Que nós Ele trouxe o cara Com a câmera Conforme o cara da câmera Chegou Ele dava no câmera Imagina o circo, meu E o cara puxando Com a corrente O ratinho Seus filha das putas Olha o que vocês fizeram Bicho E o chimpanzé Cagada Não tem mais bicho Na televisão Não, não pode Proibido Não, não pode Chimpanzé não pode mais, né? Pode nenhum bicho Nenhum? Cachorro? Não, cachorro pode Circo? É Cachorro pode Não, não, tô falando em programa de televisão Ah, não sei Porque não sei se você viu Que teve uma cena Tá viralizando aí na internet De um chimpanzé Na jala E pega o tio Assim, você viu isso aí? Vi Na perna Que perna Que perna Quebrou a perna do cara Não? Não sei É no zoológico Você sabe o que aconteceu ali? Foi, o trouxa Quis tirar uma selfie Perto do Ele invadiu a área Que não podia Mas também se pôr no lugar do orangotango Que você tá lá preso Na jala O cara quer fazer Que ela assina na sua cara Ele catou e trouxe Mano, mas você viu a força do bicho É forte pra caralho É dez vezes mais forte que o ser humano Meu, eu acho que Eu falei, quebrou a perna do cara Porque o jeito que ele pega Não quebrou Não quebrou Ele só segurou Mano, mas ele segurou Mas se ele aperta bem, regaça Regaça Bom, mas vocês terem uma noção Como eu adorava o Pânico Eu lembro que quando tinha festa em casa E tinha a galera do Pânico lá fora Eu ficava pedindo O pequenininho pro cara da segurança Deixa eu falar com os caras do Pânico Deixa eu falar com os caras Você era maloqueiro igual nós Pô, a gente ia na tua festa Você vai lembrar disso aí Eu não estava Mas eu lembro do Vesgo Quando era no bife, mano Isso Foi o Vesgo e o Silvio Quando era no bife Eu lembro disso Eu lembro demais Era muito novo Mas puta que demais Eu lembro que eu ficava querendo ir Ficava tentando Adorava Gostaria demais Vai lá no bicho Vai pra brincadeira Mas João E aí, meu Você agora Desde janeiro Virando apresentador de televisão Mas você faz o que? Mais um apoio? Qual é a tua onda? É como se fosse um co-aprendador Faço parte do programa Tipo, ajudo com Faço perguntas E comentários ali Mas é mais uma questão De você estar ali Como família Então a minha função hoje Pra mim É aprender Mas virou uma coisa Que ficou legal E a galera Me manda mensagem Um monte de gente Me para na rua Falando que está gostando E pra mim Sempre foi uma oportunidade Pra aprender Porque tem muita gente Que, meu Você pega e o cara Começa a achar Pra mim Se a pessoa Tem a Essa oportunidade De aprender Eu acho que tem que Sempre usar Ao seu favor Pra você poder Seguir no que você quer Você usar como um aprendizado Então pra mim Estar lá Num programa de auditório Uma coisa Dessa grande De idade Desde muito cedo Eu acho que isso vai ser Essencial pro futuro Da minha carreira Não tem a dúvida E o pai é isso Pai e mãe Eles vão cobrar do filho Muito mais Que qualquer outra pessoa Que quer o bem Tipo, de um jeito De evolução Eu acho que isso é o mais Mais bacana Então a gente está ali No palco Traz essa visão De família mesmo De ter um pai E um filho junto Porque é um programa Pra família Claro É um programa de família Mas chega isso O cara Aquela sacanagem Que eu tenho com ele no palco O filho está vendo Com o pai E eles falam Puta, é a mesma coisa em casa Entendeu? Aquela identificação Isso que eu acho legal Do caralho E você ajuda na criação também? Não, não Eu não ajuda Eu dou meus palpites Eu posso até dar Mas eu fico mais quietinho Também pra não Tem gente Tem gente muito Ainda está pegando O jeito da coisa É, estou pra aprender Mas eu falo que Está pegando o jeito O caminho é longo É o teu primeiro programa Ou você já fez alguma coisa? Eu trabalhei na rádio Na Trianon Sabe na Trianon Que na época Eu estudava no colégio De Objetivo E eu fazia um programa No Objetivo Com a Silvia Vias Você causava? Você causava no Objetivo? Não, eu era bom aluno até Eu era bom aluno Na média Sempre fui o cara na média Eu zoava Antes eu era pior A hora que eu cheguei no Objetivo Eu já tinha uns 14 anos Já estava mais Mas você era pior por que, João? Ah, eu sempre fui meio bagunceiro De moleque Puta, eu causava demais Causava demais Mas era sempre aquelas coisas De intervalo De zoeira De brincadeira entre os amigos E sempre foi super sadio Mas você vai ficando mais velho Você começa a... Amadurece Eu cheguei num ponto Que eu lembro que era o seguinte A minha diversão era o colégio Eu gostava Depois eu falava assim Puta, aqui eu vou vir pra estudar Vou fazer o que eu tenho que fazer Vou embora Eu vou me divertir fora Você começa a ficar mais velho Você vai querer sair Não sei o que Aí a diversão vira outra Mas quando até os seus 13, 14 anos A diversão é dentro do colégio É o intervalo É o futebol ali É a resenha É a zoeira Então você é cabelo Objetivo Paulista você fez? Eu fiz em Pinheiros Pinheiros Primeiro eu fiz o Júnior Que foi na Teodoro Sampaio E depois no Objetivo de Pinheiros Foi demais Eu fiz Pinheiros Depois pra Paulista Objetivo é muito legal Legal pra caralho Puta, eu falo que Puta que pariu Que é um colégio Que a gente aprontava Que a gente causava E os caras deixam E isso eu acho legal Eles apoiam você Ser o que você quiser Lembra que eu fiz coisa Apresentei o Fico Que era o festival de rock Fico, maravilhoso Você lembra? Tinha o Clico também Que era de cultura Então eu queria trabalhar Já com comunicação Então eles davam essa oportunidade Quer dizer, você sempre Sabia que você era afim Lógico do caralho E aí tinha o cara Que era, puta Gostava de escrever Tinha concurso de letra O cara da robótica Sempre apoiou todo mundo O objetivo Se você quer estudar É ótimo É o melhor Eu tinha Eles davam Eles davam Não enrola, né? Eles davam pilhas de apostila Assim pra você estudar O caralho Agora Se você não quisesse Também, irmão Não, porque eles não enrolam Por isso que é objetivo Não enrola Objetivo É objetivo mesmo É uma piadinha Bem objetivo É rápido É objetivo, né? O nome já fala, né? Ué, o nome é isso, né? É objetivo Vai lá e... É Piada merda Mas é isso mesmo Ela é objetiva Eu sempre falo E lá se você quer estudar Você vai bem pra caralho Agora se você quer zonear também Você vai bem pra caralho Mas pra mim foi... Puta, adoro As diretores, o pessoal que estudou lá Sabe, você vê essa coisa Que a gente tava conversando antes Da escola que abraça os alunos Acho que foi fundamental Que bom, cara Que... E quem me deu a primeira oportunidade, né? Mas, João, é muito difícil É muito difícil Deve ser numa escola A galera Ser filho de um cara tão famoso Ah, deve ter uma... Ou tu driblava isso já de boa Puta, era sacanagem O pessoal vinha com aquelas... O bordão de interiorou Comendo caralho E zoava de volta, entendeu? Eu sempre levei muito na boa Mas como é que teu pai é conhecido? Teu pai é um absurdo, cara Quantos anos de TV Teu pai não conseguia entrar na rua Teu pai é um Silvio, praticamente um Silvio Santos, né? Praticamente um Silvio Santos É, sempre... E gente boa e bacana Um cara engraçado Quer dizer... Carisma, né? Cara, é caralho, velho Você não é filho do Zé Ruela Igual eu Não, mas... Porra Mas eu acho que é justamente... As pessoas sempre levaram numa coisa bacana, entendeu? Assim, a galera se achava demais Perguntava e o caramba Mas em nenhum momento isso te incomodou na tua vida? Não, imagina, imagina Ingeiro, né, pai? Pô, tem que... É, é Mas você vê... Eu tenho um orgulho Eu adoro meu pai Falar, puta, desde moleque, né? Porque às vezes tem o filho que tem vergonha do pai Eu achava do caralho Então, tipo, pô Não é que o cara era um puta bobo Era um cuzão, entendeu? Que o cara ficava meio... Mas sempre tem, mas aí você... É, mas eu acho que era mais na zoeira, entendeu? Sempre levou esse lado mais na esportiva Mas que legal, pô Parece do caralho E o pânico, a gente atormentou realmente A gente atormentou, acho que praticamente todos os seus aniversários a gente estava lá Com certeza Seu e do teu irmão, acho que sim As pizzas e os aniversários É Com certeza Que ficava ali o vejo na porta da pizza Que é de gente, que é de famoso, que é de... Deu algum bizil alguma vez? Com o Faustão, acho que não, cara Eu tenho uma situação engraçada na sua casa, que foi o seguinte Mas você gravando? Não Ia ter, acho que era a festa da sua mãe, eu não sei Eu errei uma semana antes Ah, você contou Puta, você tá brincando Eu errei um dia antes Você tá brincando, meu Eu errei o dia Não é possível Você foi no dia errado Mas fui eu e a Paola Tocou a campainha Não, não cheguei a tocar, não Falei, e aí? Amanhã Tá, tá bom Sabe que tem uma história muito boa também É demais Mulher trocada num salário Não, mas você tá brincando Aconteceu isso Foi no dia errado Acho que foi um dia antes Ou semana antes, eu não lembro Só assim que chega Opa, deu fé Não, amanhã É só depois Amanhã, amanhã Amanhã Ah, falei Paulo olhou pra mim Mas você é muito enrolado Falei, cara, eu errei Imagina o cara Falei, olha esse carioca, que louco Isso aqui dentro da minha casa Era amanhã Tá vindo uma semana antes Amanhã, amanhã 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 Tá legal, valeu Sabe que tem uma história do caralho Parece que O que aconteceu foi o seguinte Ia ter uma pizza Um jantar lá E parece que o Tarcísio Meira e a Glória Menezes erraram a casa E foram num casamento Imagina o pessoal casa Ah, foram numa casa errada E aí tava tendo um casamento, parece No dia da pizza E entraram Imagina o pessoal casando Do nada o Tarcísio Meira e a Glória Menezes Não vai entender nada, né? Muito louco Caralho Você sabe que no meu casamento aconteceu isso com o Supla Tá brincando? Eu lembro Eu lembro O Supla, no meu casamento, ele foi com uma roupa toda de onça É uma roupa meio de onça Você convidou ele na última hora também, né? Convidei ele na última hora Ele me ligou um dia antes Eu também lembro Mas ele é sacana Ele queria falar com o Totinho Ele sabia, ele me ligou Meio que no Miguel Enfim Eu tava junto Vamos sair amanhã Eu falei Mas amanhã é meu casamento Mas você não me convidou? Eu falei Não chegou o convite pra você Puta aquele papo, né? Bom, enfim Deu um puta Miguel Mas ele foi bonito Ele foi Não, mas você não sabe o que ele fez Ele tava num outro casamento Ele errou a igreja Ele contou quando ele chegou Ele errou Ele foi pra igreja errada Meu Deus E ele tava todo mundo olhando Não entendendo nada Mas ele inteiro de onça, sabe? Com esse cabelo dele, mano Não, e ele tem uma puta personalidade Tem, é Super demais, cara E aí Mas que mais De tocar errado assim, cara Porque eu fiquei muito sem graça Tudo bom, chefe? Ah, cadê a galera? Uns carros, né? Não, é Outra semana Outra semana, não é Ah, tá Valeu, amor Vamos nessa Tá aqui, valeu Mas eu vou te falar Se hoje eu acho que O que me faz ser uma pessoa Que tem um interesse Em bastante coisa É justamente isso Que a gente tava falando no Carol Com essas pizzas em casa De conhecer pessoas Meio diferentes É, já convivência Já, é E meu pai Tem muita gente que é o seguinte O cara é engenheiro O cara é advogado O cara é empresário O cara só anda com gente Da mesma turma dele Do que Meu pai não Ele tem amigo de tudo Quanto é jeito De pensamento diferente Deve ter mesmo Isso que é legal Isso, assim Eu novo Podendo acompanhar isso De ver de perto Acho que me fez Ser uma pessoa Que eu sou Assim, ser uma pessoa Que é interessada Em vários assuntos Diferentes Isso é importante É legal pra caralho É, porque assim É legal pra caralho Ser interessado E com uma Ele é muito gente boa Não, e de receber mesmo Assim, não é De tá ali, não De cada um De saber É, não é fazendo merda É Ele sabe mesmo É duro Dar uma festa É dom É um dom É dom É um dom É dom Receber as pessoas em casa É um dom Não é, cara E você, né Você tava no meio lá, né Sempre Mas é isso Sempre no meio E você acompanhar isso E eu acho que esse tipo de coisa De você saber receber uma pessoa Se você fazer ela se sentir bem Porque a coisa mais chata que tem É que você vai na casa de alguém Você vai no lugar É você ficar deslocado Deslocado Então eu acho que isso Eu aprendi com meu pai também Justamente isso Você tem que trazer a pessoa E botar ela no máximo Do jeito mais confortável Porque você vai convidar a pessoa Pra deixar a pessoa Porque tem muita gente Que às vezes fica numa situação meio Fica Pra caralho Complicado É, é Não conhece ninguém Já Claro, claro Você não conhece ninguém Você fala Puta, que bosta Claro, claro Mas é isso Aí você vai uma vez Vai duas, vai três E quando você tá na terceira vez Já conhece todo mundo Já começa Já começa a xingar o outro Bater papo, tomar um goró É, é verdade Isso é verdade mesmo Eu tenho uma Eu tenho um engraçado Uma vez A gente Eu trabalhava Eu tava fazendo O Cabral com o Luciano No Guarujá Eu e o Billy Sei O Billy tocava Eu ficava animando a turma Dando as camisetas Todas aquelas pataquadas De rádio Aí a noite Pô Era uma puta balada O Cabral não era em São Paulo? Ele montava Era itinerante No verão No inverno tinha em Campos de Jordão Todo mundo fala que era Era demais Tá noitado E no verão ele montou lá No hotel Casagrande Lá em Guarujá Aí a noite bicho E fomos tal Não sei o que Fizeram uma puta mesa Eu, o Rubinho O Billy Todo mundo se conhecia E dando risada Aí chega o Luciano Com o irmão do Senna Nunca me esqueço Ah, você quer o Leonardo? Vai sentar aí com vocês Só que ele tava Com um puta Zé deslocado É difícil Eu falei, cara Vou conversar com o cara É, você fica na E aí, beleza Como é que tá? Tudo bem? Começamos a bater papo Aí o cara foi conversando Gente boníssima Tá cara bacana Enfim E aí ele chegou No dia seguinte Aí, pô Pra você ver como são as coisas No dia seguinte A gente acordou E ia embora Ele falou Eu posso ir com você? Porque fechou A serra Eu não consigo De ele voltar De helicóptero Eu falei Ah Qual era o carro? É, então Mas eu falei Ele vai pegar um carro E vai vir atrás de mim Aham Eu tinha um Uno, caralho Porra Mano, posso ir com você? Eu falei Pode, lógico, caralho Vambora, né Final de tarde e tal E aí, bicho Peguei as coisinhas Peguei a minha mala Tô indo pro carro Vem ele com a malinha dele Puta Eu olhei Falei Onde que ele vai, cara? Não tô entendendo E aí Abri o porta-mala Joguei a mala O Billy jogou Ele jogou a dele Eu falei Não Esse cara não tá vindo com a gente Mano, fechamos Ele sentou atrás E eu, o Billy fumava Que nem um Você via só as brasas Falei Esse coitado, o Leonardo Nunca mais na vida E você nunca mais encontrou ele, bola Encontrei umas duas, três vezes depois Mas posso falar Às vezes o cara vivia nesse negócio Que ele achou do caralho É, pode ser Exatamente Puta, mas ele veio no banco de trás do Uno, caralho Eu falei Esses dias Eu tava aqui Recebi um amigo meu de fora Um cara Super Que estudei junto Porque lá Puta, quando eu fui lá Isso é bom que você vê Nesse negócio de estudar fora Que eu conheço os caras mais Top do mundo Mas de uma humildade de educação Que você vê o cara que às vezes tá com o carro importado Que destrata as pessoas Que eu tenho nojo Não precisa nem estar com o carro importado É, mas você sabe o que eu tô dizendo O cara acha Os trouxas Os trouxas E lá eu conheci os caras E os caras mais bacanas Sabe que ele veio aqui Ficou em casa Esse amigo meu O cara foi com os amigos meus Num jogo, né? De futebol Numa torcida No meio da torcida Foi no boteco Antes do estádio Ali na frente Sabe aquela coisa? Viveu aquela Falou Nunca que eu poderia fazer isso Nunca 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 Eu não sei com o cara Eu falei Cabeça Onde que eu vou levar? Caralho Eu que é filho do presidente Leva ele no pão de açúcar Caralho Caralho E bicho E saímos onde a gente ia Eu falei Isso aqui não tem no Carrefour não E saímos onde a gente ia Na época daquela balada Neodourado E saímos como, cara? Mano Esse cara O último dia dele Ele abraçava a gente Ele chorava Não queria ir embora Não queria ir embora É, porque o cara Mas chorava E vocês são do cara Cara, não fizemos nada Levamos você comer feijoada Levamos você nas baladinhas Nos botecos Deramos risada Só que eu acho que o cara Tratado tão bem Não sei Não sei Não sei Mas é isso O brasileiro é diferente É, é diferente Isso é mesmo Porque o brasileiro O brasileiro Ao contrário De muitos Não vou dizer de todos Mas o brasileiro Ele tem uma coisa que A gente tem uma capacidade De querer agradar O cara é gringo A gente já quer agradar Já quer mostrar coisas legais É uma coisa meio do índio Essa parada Não, mas se você pega nos livros É uma coisa meio do índio Você quer levar o cara Num lugar legal Você quer levar Não precisa nem ser caro Não, você tem orgulho Olha que legal Essa praia Não sei o que Isso aqui é o Brasil É o Rio E é o Rio E é não sei o que lá Aí sobe uma bala perdida Eu falo o seguinte lá Não vai se fudir Eu falo com o Brasil O Brasil normalmente Obrigado É aquela coisa do irmão Você quer um café Não, obrigado Obrigado Quer uma tônica Não, tô Vou na aguinha só Quer alguma coisa com chocolate Um bolinho Tá de boa Obrigado Sem açúcar Sem lactose Não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Mas é sem lactose Sem açúcar Sem Tá de boa Tá bom Eu falo que assim Eu brinco que o brasileiro É muito O brasileiro com o Brasil O Brasil vira seu irmão mais novo Aquela coisa Fala mal do Brasil Não sei o que Fala putz Tá com esse problema Mas se ver um gringo Falar mal do Brasil O cara é primeiro a defender também Então isso que é legal Sim, sim Se um gringo vai lá E mete pau no Brasil Você vê que os caras Até as vezes Você vê um ator gringo De Hollywood Um cantor Fala alguma coisa do Brasil Você vê que o comentário Do cara no Instagram Os brasileiros metendo pau no cara Claro Aquela coisa Que o cara não conhece Pode falar o que quiser Que eu já passei Réveillon lá fora Não existe Esquece, irmão Esquece Esquece Pode ser que Ah, bonito É diferente É legal A gente quer agradar Mas no Brasil Que é legal No Brasil é foda É humano, né? É foda Por exemplo, o americano O americano é frio, brother Pra caralho Ele é frio Ele não quer que encoste nele É a estileira dele Essa coisa do brasileiro De encostar Essa coisa do Brasil Você encostar no americano Ele fica puto Ele dá um tapa em você Não, não quer saber Não pode encostar nos caras Mas sabe o que é bem parecido Com o brasileiro, eu acho? O libanês Tem muito libanês no Brasil também O libanês é bem caloroso também Falam que italiano é parecido Italiano também Italiano é bem parecido O libanês É caloroso Você já foi pro Líbano ou não? Não, nunca fui Dizem que é maravilhoso Maravilhoso Dizem Mas direto tem problemas De conflito, de guerra Mas eu acho que deu uma diminuída Eu acho que deu uma diminuída, João Obrigado Eu acho que deu uma diminuída E lá no Líbano Dizem que Pra quem quer comprar ouro Sabe? Sim, sim Anel Mas ouro Pendurado De investimento? Não, não de Não, ouro de ouro Tem tudo Tem corrente Dizem que é muito Assim, um preço muito bom O melhor lugar pra você comprar ouro Anel, cordão e tal É o Líbano Dizem que Ah, que fácil Compra passagem Vai pro Líbano Pra comprar ouro Você compra ouro Tá fácil a vida Imagina Ah, que bobeira Uma mina Aqui você vai numa loja Paga o fundo Mas não lembra Mano, ó Meu carioca tá bem Fala aí Tá viajando pra comprar ouro Não Tá bem, mano Porque eu convivo É que eu convivo Ah, falou Eu convivo com os libaneses Ele vai lá comprar ouro Não Fui ligado Tem cara Ele vai dar risada Tudo de ouro Pô, aquilo é estranho Você sabe que eu peguei O dentadouro do meu avô Os dois têm dente de ouro Mas antigamente Meu irmão guardou A dentadura guardada lá Ele derreteu já Se o Roberto Lá Porra, puta gentil Já derreteu, meu Mas antigamente O pessoal botava Prótese de ouro, né É, pra caralho O que será que mudou? Não, mas os pimp Colocam, né Não tem essa onda Dos rappers Mas os caras põem Em vez de diamante 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 Tem cara louco Os caras que põem Não lembro qual que era O rapper Que botou uma peça De diamante na testa, meu Na testa? Na testa Tem quantos milhões Puta louco Como assim? O cara colocou na testa Tem isso Prendeu na testa Prendeu na implante De diamante Não, não, não O cara transplantou Tipo um chip Dentro da É, parece que é uma coisa Ele colou Prendeu um diamante Na testa Mas com cola Que nem sei lá, velho Com o que? Não Deve ter arrancado a pele E colou no osso Implantou no osso Deve ser, ué Que maluco Você vê que Tem os caras muito pancados Tem na tela aí? Tem na tela Eu gostei já dessa, hein É isso aí, velho Bicho, que coisa esquisita Põe na tela Põe na tela aí Pra gente ver Mas eles são muito loucos Os caras usam umas correntes lá Que você fala Você é pra prender Transatlântica Ué, tinha aquele maluco Aquele, lembra do Kimball Slice? Você não vai lembrar do Kimball Slice? O lutador? É Lembro O lutador de rua Lembro Kimball Sei, sei, sei Ele também tinha uns dentes De... Só que o problema é que Ouro é um metal mole, né, cara? Eu imagino o diamante O ouro não é o... O diamante é a mais dura do mundo Então, o diamante só corta com o diamante Não tem uma parada assim? É Vídeo só corta com o diamante Imagina se o cara desiste Fala, eu não quero mais ter esse negócio lá na testa É loucura, né? Vamos ver Ah, cala a boca Olha que bonitinho, meu Jesus Eu falei? Ele não sei quem que é Ah, ele colou com o que? Ele deve ter feito um implante Um implante Mas como assim? Que médico que faz isso? Em sã consciência Um médico que cobrou alguns milhares de dólares Mas não pode colar uma coisa do corpo estranho Ah, não pode se o cara quer, ué É implantado Mas no livro de medicina Não é que ele vai chegar ali e ranca Ele não ranca Mas eu queria saber no livro Qual o livro de medicina? Ele falou assim, olha Colar um diamante Imagina se ele tomou uma bolada na cara e ranca Saiu, só desce o melado Mano, que coisa estranha, velho É bem estranho, hein? Mas é o que você falou, é coisa de americano 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 é muito louco, irmão São muito loucos É, essa coisa de... Não, mas tem uns caras também que usam uns cordões Cordão? O cara parece aqueles cordões de empreendedor transatlântico, velho É uns negócios que você fala, meu Como é que aguenta? O peso de ouro, de diamante Você estava vendo outro dia O cara gastou, acho que Num negócio O cara gastou tipo 30 milhões de dólares Um rapper É E gasta aí de boa, irmão Esses caras fazem muito dinheiro Muito dinheiro Vocês viram o filme? É do Adam Sandler Que esse filme é maravilhoso Qual? Que ele é um Olives e tal Ele tem uma loja de joias Ele pega os caras da NBA Tu viu esse filme? Não Eu vou lembrar que o nome chat vai me ajudar Eu vi esse último dele agora Eu vi também do basquete Bom, legal Muito bom Do espanhol Não vi ainda Assista bem Pô, legal pra caralho No Netflix Bem bom, muito bom Legal pra caralho O do Adam Sandler que eu adorava era o Zohan lá Que é do... Ah, do judeu Maravilhoso Maravilhoso Eu tenho um legal dele Você já viu Trocando os Pés? Chama Que ele é um sapateiro Não Ele tem uma máquina Enfim, não vou dar spoiler aqui Mas Trocando os Pés Mas o melhor cara de comédia desses gringos É aquele Sacha Baron Cohen Que faz o ditador Maravilhoso O ditador é gênio O ditador é gênio Ó Joias Brutas o nome do filme Não vi Não assisti ainda Esse Esse filme aí Eu recomendo Atenção você que Tá assistindo Joias Brutas Filme legal, cara Eu não vi Cara, esse filme é meio impactante É bem da hora E é nessa onda aí Dessas coisas de joias É muito louco esse filme Os caras fazem uns negócios lá Joias Brutas Absurdo É bem bom esse filme Eu recomendo Você viu um grande filme O próprio anel da NBA, né? É É uma bala NFL Indy, né? Bola também, né? Indy A Fórmula Indy também Tem um anel desse Só o vencedor ganha Só o vencedor O vencedor ganha Tipo com a bandeira quadriculada, né? É meio diamante É, mas pensa quantos Se o cara anda com aqueles rings E o cara tem que fazer pro time inteiro Pra técnica Pra comissão técnica Ah, mas vale a pena, né? Indy não fez agora em comemoração em 75 Quando você viu a bola de diamante? De diamante Eu vi, eu vi a foto Mas tanto que tem cara que vende o anel, né? Você vai naquele... Tem? Tem Trato feito? Trato feito Tem uma pá de anel De NFL De baseball Porque vai o cara Às vezes o cara quebrou Depois que acabou a carreira Os caras tem cinturão de boxe Cinturão de... O cara, é o que você falou De repente ele fica apertado Ele... Ah, mas que triste, né? Ah É Comprar uma medalha olímpica Imagina Tem É triste, né? Tem a medalha Eu, na boa Eu teria a mãe de comprar uma medalha olímpica E devolver pro proprietário Se eu pudesse, assim Falar, pô, cara Toma aqui A medalha aqui é tua Porque é a história do cara naquilo, né? Não é? É uma coisa que... Né? É a vida dele, né? É outra coisa Lá eles vendem tudo, irmão Lá você acha o que você quiser pra comprar Você morou nos Estados Unidos, João? Não, nunca morei Nunca morou Mas já teve vontade, né? Todo moleque tem vontade, né? Você sabe que não Eu morei... O cara vai pra Suíça, cara Não, mas... Um lugar maravilhoso Não, mas com adolescente Às de 12, 13, sim Mas sabe o que acontece? Eu nunca quis morar de fato fora do Brasil Eu quis ter uma experiência de morar fora e voltar Eu pensei que você ia... Eu também achei Pô, eu falei, caralho Voltar pra cá, velho? Eu adoro o Brasil Meus amigos, minha família É isso, tipo Você fala E aqui E pelo que eu quero Com o que eu quero trabalhar É É o Brasil É o lugar Sim, perfeito E sem contar Você tem todos os seus amigos Tem toda a família inteira no Brasil Pra morar fora E você não tem esse calor humano das pessoas Puta, não existe igual Não existe, não existe Eu adoro Não existe Mas eu já tô meio cagando Eu vou amarradão Você vai num boteco em São Paulo Você fica mesmo Ah não, na hora Lá o cara não quer nem olhar na tua cara Você é brasileiro ainda O cara, pô Você faz amizade com a porra toda Isso é verdade Isso é muito diferente Isso não tem em nenhum lugar do mundo E fora o Castilho aqui São gostosas, né? Para, né? Também em nenhum lugar do mundo, irmão Pode esquecer Fui pra Ibiza Fui pra... Legal, uns peitão Bonito Mas aquela bunda que emenda com a coxa Que emenda com... Não tem Igual brasileira, não tem A brasileira é uma mulher Não tem Pode falar o que você quiser No mundo, não tem Não tem, bora Uma outra russa Mas tá faltando o Miss Universo aí Que a gente não ganha desde Marta Rocha, hein? Ah, mas eu não sei se é Jabá Tá faltando reconhecimento As venezuelanas ganharam muito mais do que a gente Não, não tô dizendo que é só no Brasil A América, né? Colômbia tem muita mulher bonita Enfim Mas o Brasilzão Velho de guerra Você tá namorando, Fih? Tô namorando Então eu ia fazer uma pergunta Assim do tipo Qual mulher mais bonita Mas ele pode falar com a gente Não, mas a namorada pega a pilha Não, não pega não Namorada, quem acha a mulher mais bonita? É assim que você viu, pô Você viu todas as mulheres mais bonitas do mundo Que eu vi pessoalmente, você acha? É que você ficou meio impressionado assim Mesmo quando você era moleque Você falou, mano Que gata Aquela que você parou Sabe aquela propaganda do chocolate Que o moleque via menino? Eu tenho uma Eu tenho uma Que é assim Qual? A primeira Globeleza A Valéria Valência Irmão É linda Eu tava no Caldeirão A gente foi entrar Eu acho que é a Naomi 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 Campbell É, tu ficou boladão Cavalona Nossa, é linda, é linda É maravilhosa A Globeleza E na hora que eu passei Eu olhei Eu falei, mano É absurdo, né? O corpo da mulher E ela é um sorrisão Eu falei, que isso? É muito maneiro Quem que é essa mulher? Impressionante Naomi De ver assim, impressionante Eu talvez Tem que pensar melhor, né? Não sei Mas Naomi é cavala Quem é? Assim, sabe uma mulher Que é muito bonita Que todo mundo fala assim Que você fala assim Pô, tá com 70 anos Você foi com o Richelice Já no programa A Bruna Lombardi é linda Bruna Lombardi Linda Absurda, né? De vitalidade Toda razão Quer ver outra também? Cláudia Raia, papai Ah, Cláudia é maravilhosa Sou muito amigo do Enzo E da Sofia Cláudia Raia A Cláudia é bonita Pra idade, mano Pô, desculpa aqui Muito linda Eu era molequinho A Cláudia Raia Eu já ficava assim Molequinho 12 anos 11, 10, sei lá A mulher É imperfeita Igual Eu falei igual o Jô Agora é perfeita Eu engraçado Eu acho linda Ana Rickman Ana Rickman Nossa senhora Pela, mano Como é bonito E o balé Todo respeito E o balé do teu pai Que porra, meu Pra matar De infarto De paniquete Mas o balé do teu pai Puta que pariu O balé O banquete era 4 E eu vou falar um negócio 4, 5 Faustão tinha 40, velho Irmão, eu vou te falar Agora o que essas meninas São trabalhando Porque imagina você dançar 5 programas por semana 2 horas por dia Dançar direto Corografia Eu falo Essas meninas são Não tem reserva? Não, as titulares ali Caralho, irmão Elas são férias, mano Porra Eu admiro Eu juro Eu não sei quem escolhe Mas tá de parabéns Ali tá de parabéns Tá de parabéns Porque tinha cada uma ali Que você falava Putas que te pariu E saíram muitas ali, né Que ficaram Que tiveram uma carreira Eram quantas Tipo na Globo na época Eu acho que 40 40 mesmo, é 40? É, na época boa Pô, é o Tado ali atrás Eu lembro de um dia com o Tom E ele O Tom é demais, né, meu Ele é segura, cara Ele ficava assim, ó Elas vão sair tudo por aqui Mas elas vão sair correndo Porque é É tudo no tempo Eu vou ficar na porta Parado e conversando comigo Com a porta E você tem que ir empurrando E ele na porta E ele olhar pra mim Atrasando a porra toda Para, cara Ele Vai, vai, vai Sai agora aqui, ó Aí ele ficava na porta Todo mundo empurrando ele Vai, vai, vai Puta, que demais E o Tom é piadista, né, cara? É Você convive com ele desde bebê, né, cara? Mas você vê que tem muito cara Por exemplo Vocês são os caras Que são assim Do jeito que vocês são Mas tem cara que é o seguinte Que é comediante É 24 horas Tem cara que sai do palco Não, caramba, o Tom é 24 horas Ele não consegue ser sério Não consegue Igual o Igor O Igor não consegue O Igor não consegue O Igor Guimarães Esquece Você já levaram o Igor Guimarães No teu programa lá? Tem que levar Não tem que levar Leva pro vovô Isso é um figura Vou falar com o pessoal São os mais figuras do universo Leva ele E bota ele com o seu pai E seu pai falando assim Agora como seria Ronivão andando de bicicleta? Puta, que demais Cara O teu pai precisa conhecer o O Igor Guimarães Precisa Vou Eu acho que o Igor Era o cara que iria hoje Ali com o teu pai Mano Ia ser muito bom Eu acho que o negócio Eu vou te falar E vocês mesmo Acho que até hoje Eu acho que isso é uma Uma coisa que eu admiro Bastante também Do meu pai Do pessoal do programa E eu vivendo isso de perto É o quanto valoriza O humor no Brasil Porque hoje em dia Você vê que Televisão aberta Com escasso O humor É que também é difícil Fazer humor hoje TV aberta Como é que vai fazer? Você fala alguma coisa Já vem cancelamento O nego processando Qualquer coisinha E também o horário Porque você tem que ir de criança Até o pessoal mais velho Assistindo Eu acho que não é nem Questão do horário não É questão de gente chata De não poder fazer nada Você não pode Você brinca tudo Se a gente fizesse o pânico Hoje Aí você faz uma piada De mochila O cara que fabrica mochila Vai reclamar Que a sociedade De protetor Os caras que fabricam mochila Vão reclamar Qualquer coisa Eu vou falar Eu acho que tem muita coisa Que mudou pra bem Que você pega de 40 anos atrás Que não dá pra fazer Mas tem muita coisa Que tá chato pra caramba Então você pega Tem dos dois lados da moeda Tem coisa Se você olhar o humor Dos anos 50, 60, 70 Você fala Não tem encabimento Mais uma coisa Daquela época Mas pô Tem coisa que também Ficou chato Eu acho que tem um equilíbrio Também Vocês acham que Não, acho que tem Não, mas hoje em dia Não tem equilíbrio Não tem Não tem Hoje em dia Qualquer brincadeirinha Que você faça É Ah, pra puta Que pariu Mas sabe o negócio Chato O humorista O humorista Que eu admiro pra caramba O humorista Não tem que ter vaidade nenhuma O cara tem que sacanear O cara tem que sacanear Não, não Mas a vaidade assim Você pega assim Você vai num stand up A mulher falando Não, porque eu não sei o que Eu sou gorda Não sei o que A mulher tipo Se zoa Se zoa inteiro O cara também se zoa inteiro O cara tem que ter Ah sim Nesse quesito sim Tá dentro do contexto Mas você acha que tem uma vaidade no meio De um com o outro Ah, pfff Tem Tem Humorista Os músicos são mais unidos Que os humoristas Eu acho Cara, eu acho que o sertanejo É muito unido Bastante Eu acho legal isso Do sertanejo Um ajuda o outro Um ajuda o outro Uma dupla de um pra outro Isso, isso E baiano também Baiano então Vixe Também Baiano parece que tem um CPJ só Eu adoro o axé Meu Posso falar Os caras Você vê que É mesmo Pra mim Acho que se bobear Meu gênero musical Preferido Rock também Gosto bastante Gosto tudo Sertanejo, rock, pagode Pagode, adoro Pagodeiro, né Adoro Menos é mais Menos é mais Mas pra mim assim Posso falar Isso eu ia falar aqui também A pessoa que Acho que mais me impactou Assim no programa Não sei porquê De figura Alcione, né Alcione Ela tem uma presença Cara, sério Tu Tu foi impactado pela Alcione Olha que loucura Que loucura, velho E você não tem idade, né Aí que você vê Não, mas já sabe Mas você vê pela Putz E é uma presença Uma coisa assim Uma voz maravilhosa Você fala Acho que foi a pessoa Que mais impactou ali Sério, ali ao vivo Pra mim, não sei Foi uma coisa louca É energia, né, velho Tu captou, né Féria demais Mas seu pai ouve Uns Alcione em casa Meu pai escuta de tudo também A mesma coisa Eu imagino Seu pai ouvindo Sei lá Rock também Eu não imagino Ele gosta de rock Ele fez o Perdidos no rock Você não lembra Nos anos 80 Sim Você pega os amigos Pô, de tudo Mas ele ouve o Nirvana Ele ouve o Nirvana Rock mais Rock nacional dos anos 80 Acho que é bastante isso Samba também Ele escuta Mas tem dia que você pega Por exemplo Eu não imagino Faustão ouvindo uma música Música eletrônica também Cantando É de nada É de nada Ô logo É Tenim Adoro essa guitarra Até que varia Que figura, velho Mas é isso Acho que ele A época do Perdidos ali Que ele entrou na televisão Se mudou É a época do rock, né Era Era pra caralho Sim E ele fala muito também Nos anos Sei lá Nos anos 60, 70 O brasileiro consumia Muita música internacional E eu acho que Isso mudou Hoje em dia As pessoas Consomem bastante A música brasileira Mas naquela época Que você via O cara que tocava Na rádio Era Beatles Era os Rolling Stones Entendeu Hoje eu acho Que é mais Brasil mesmo Eu lembro que Eu ia comprar discos Era só Iron Maiden Era só coisa linda Por isso você não gosta De ouvir as músicas brasileiras Né, Boletão MPB não É o Boletão Pelo amor MPB você não gosta? Nada é tão ruim Que um violão Não possa piorar Irmão Puta O tio pega um violão Irmão Tu já odeia Puta Caminhando e cantando Seguindo Depende Mas se a pessoa Tem uma baita voz Não vai cantar pra lá Canta pra outra Mas sertanejo é violão Moda de violão Diferente Ué, por que que é diferente? Diferente É violão Moda de violão Doze cordas Meu Não Não é aqueles Os caras pegam O violãozinho e vai Se acha o Compositor do universo Não, cara Sertanejo não se acha isso Boate azul é com violão, Bola É Tem violão, lógico Tem a banda Por que que boate azul? A sanfona é fodida, cara Vou te falar Outro cara que é demais, cara Demais Leonardo Leonardo é fera Isso é um figura Cara, a gente Eu nunca Foi no começo ali Isso é um figura A gente nunca entrevistou o Leonardo, cara Sério? Nunca Nunca Ele é Isso é um figurásse Eu conversei pouco, assim Mas você vê O cara tem uma luz, né Você vê que o cara é Ele traz uma felicidade A gente encontra ele Quando vai em show Ele é um puta figura O Leonardo tem um carisma, né É, impressionante O Leonardo Você brinca Você brinca Ele cura depressão Você senta O cara tá triste Senta com ele É isso mesmo Ele já fala Três barbaridades Cinco bostas É E não tem conversa Ele fala mesmo Ele é fera demais Ele brinca Ele zoa Ele é demais Leonardo Eu admiro demais Ele acha ele fera Então é isso que eu falei Eu gosto de sertanejo Gosto de samba Tudo de rock É que você conviveu com tudo É isso que vale E eu acho que vale você saber o que é bom e ruim Tem coisa boa e coisa ruim em tudo Tem razão Tem razão Tem razão Tem coisa boa e ruim em tudo Porque cara Esse Lennon Foi esses dias lá gravar Você viu Sabe esse Lennon L7 É um cara do trap Sei A letra dele de uma música Que chama Gratidão Depois Lennon O cara é sensacional Muito bom mesmo Ele tem um sucesso do Tik Tok Esse Lennon aí Tem a Que ele fez junto com os Havaianos Que aquela desenrola Bate Bate Tica-raga-teica de ladinho Puta ódio Lennon Puta ódio Isso com uma use Eu juro que eu queria muito Que você fizesse no nosso perfil Você vai ficar muito querendo Vamos fazer no Tik Tok Não No Tik Krakatika Não vamos Porque eu não vou me prestar Esse papelão Vai Deixa o Bola fazer Vamos fazer Bola Para o perfil do Instagram Obrigado Não vou fazer Você faz Bola Não faço Então vamos Chegando a conta sem inscrito Para a gente fazer Sete milhões Chegar a sete milhões de inscritos Eu faço E o Macarena 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 é melhor Macarena Melhor Esse desenrola Bate e não dá Macarena é old school É old school Exatamente O que você acha Essa dancinha É old school Dá muita gente dançando Para caralho Eu não entendo Eu danço mal Para caralho De vez em quando Os caras puxam o Lázaro Puxam para dançar É uma situação de bosta Eu não sei dançar Eu também não sei Mas eu vou Sabe Eu brinco Você é carudo Você vai Mas esse negócio de dançar Eu brinco Eu sou um velho De 18 anos Eu não tenho essa cultura Eu assisto Às vezes eu ponho o TikTok Para assistir Mas eu não consigo Participar muito disso É que não é tua cara É meio doido isso Eu vejo uns caras Meio grandes Eu falo Pô Aí você vê uns tio De 90 anos Desenrala Fala tio Simão Vai e o cara está Não, mas faz outra coisa Não é que ele está feliz Eu entendo Mas a gente fez uma dancinha aqui Com o Latino A gente tem essa mancha Na nossa biografia Temo, temo Verdade Não, a gente fez uma aqui Porque o Latino pediu Da música dele aí A gente tem essa mancha No nosso perfil no Instagram Eu já tinha até esquecido já Eu não esqueci não Eu lembro, tá? Eu já tinha esquecido Não esqueço não Pai do céu Mas é isso que eu falo Dançar é difícil pra caramba Mas antigamente você pegava Ah caramba Dança até tipo Pô, o cara dançar um bolero O cara dançar como O passo doble Tem uma poada de dança Não, porque o Marquinhos Teu pai fazia lá Pô, e os caras que você falava Esse cara não dança E como é que é a dança das férias? Pô, ele treinava Ele treinava com os caras E pá, eu caralho Que isso, bicho Mas é isso que eu falo Eu acho que Mas dança também é prática Óbvio que tem o talento, né? Mas você pega o cara Tem o lutador O lutador é mais durão, né? O cigano foi super bem Se não me engano na dança Não, mas ele é cigano, né? Por isso que é o cigano Putus, é engraçadão Onde ele tá hoje Por isso que é cigano, pô O cigano faz as danças É, o cara é cigano, caralho Toca umas castanholas Porra, ele não é o todo duro É o todo duro, né? O Luciano todo duro Não, mas eu falava, cara Você imaginava que a pessoa dançava Daqui a pouco um puta ritmo E o negro lá Eu, cara, que isso Mas, pô, a gente treinava Acho que, né? Era o todo duro e o Holyfield, né? Holyfield Mas eu lembro que eu adorava assistir Eu voltava no YouTube Assim, eu adorava assistir Quando eu tava fazendo nada Brigas na televisão O pessoal quebrando o pau E sempre tinha o todo duro E o Holyfield É Todo duro Sabe aquelas brigas de cenário Adoro Adoro Essa baixaria Adoro Outro dia eu tava vendo Uma puta trenta Aquele da tia do SBT Com casos de família Ah, isso aí Saiu uns puta pau, velho Saudade dessa televisão, né? Puta que pariu Essa televisão que não volta mais, né? Puta ratinho Pô, os anos 90 Todo mundo fala que era sensacional, né? Que você pega Não, era a banheira do Gugu À tarde E a tia com a teta de foda Mas era isso E foda-se A teta tá tranquila até Não, mas era, cara Infelizmente Sou muito novo pra isso Mas todo mundo fala Que era um negócio bacana Que tinha uma Era divertido Era bacana Era gostoso Aí o teu pai Sempre fez um programa Muito top, cara Sempre Uma coisa que eu não sei Por que não volta As Olimpíadas, velho Ele era maravilhoso Pô, aqui não era O canhoneiro Não esqueça até hoje Aquela ponte Ponte do Rio que cai Era maravilhoso E o da porta Que o cara errava a porta Ele era genial A porta dura Aí teve o sufoco também Que foi aquela do 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 errou, lembra? Que era dentro do estúdio Era o pessoal passava E tinha que responder a pergunta Ah, verdade Era um sufoco Lembra um país da Europa Isso Ah, puta Era maravilhoso Holanda Tipo, nada a ver Errou Não, fala o holandês A pessoa falou Itália Acho que alguma coisa assim É, expandiu O holandês Eu lembro que eles vão chegando no fim Maravilhoso É muito bom Que virou Maravilhoso Que virou Errou O grande Que é muita Cara, o Faustão É galvão, né? Tem os caras Que tem os caras, né? Não, mas o Faustão é foda O Faustão tem umas 400, acho É Ah, pô E como é que ele reage a essa parada Se ele fica de boa? É, ele recebe Ele brinca Não é muito assim Ele acha engraçado Que errou Né? Seu pai é de sair muito Ou ele é mais caseiro? Caseiro Ele gosta de receber a galera Mas ele fica mais em casa Mas ele é mais de ficar em casa Mas ele é um cara bem social Eu digo fora também Porra, extrema Não, porque tem gente Que às vezes é um cara Que, por exemplo Tem muita gente da televisão Que aparente ser muito social Mas às vezes quando quer Ficar bem isoladão Não, não, não é cuzão É o jeito O cara pega Fica ele, a mulher Mora no interior Tem muita gente que é assim Do caralho Mas ele é um cara Que gosta de estar com os amigos Gosta de receber a galera Mas ele prefere fazer na casa dele É, percebe receber Mas sai também O louco disso é que Você, obviamente Vendo tudo isso A vida inteira Imagina A vida inteira João, você conhece o mercado inteiro A vida inteira Você conhece o mercado inteiro O mercado inteiro já Você conhece Todo mundo Todos os artistas Com certeza Praticamente todos os artistas, velho Você conhece Desde pequeno Não, mas assim Eu acho que você vai criando Quando você é criança É outro tipo de relação, né Depois você vai mudando A relação das pessoas Tudo bem, mas você conhece Conhece, cara Pra gente Pra caralho Conhece E isso me põe como uma Eu acho que põe como um privilégio De você poder aprender E eu sempre Uma coisa que eu sempre escutei De você sentar com a pessoa E escutar a pessoa Ficar ali horas Quem é amigo do teu pai Que você mais ouve assim Que é o mais parceiro assim De ouvir Deixa eu pensar Vou citar um aqui Que pode ser muito legal Quem? É o seguinte, cara Os caras lá são fodas Tem que ficar ligado, meu Os caras são Musa Musa eu escuto demais, cara Musa é fera E pra mim Tanto o Musa quanto o Hugo também O Hugo O Hugo Rodrigues Da W Macan O Hugo O Hugo Sei quem é Sei quem é o Hugo Claro Eu sei quem é o Hugo Sei quem é O Musa é um cara que eu escuto muito O Musa É um cara que eu escuto bastante Sempre pergunto Porque ele é um cara que entende É um cara que entende, né Do Musa É, o Musa Sim Eu tava falando do Musa Não, eu tava falando do Muricy Ah, do Muricy? É, o Muricy O seguinte, cara O Mujica é demais Tem que se fuder, meu Esses caras aí, meu Ficam aí, meu Você é moleque Você tem que pegar os caras, meu Sabe que o Mujica A gente foi uma vez pra Miami A gente tava em umas férias Na época acho que ele tinha assumido o Flamengo E eu tava gordinho Ele me fazia caminhar todo dia na praia Com ele Vai caminhar, meu Ficar gordo Aí eu ia com ele Voltava e voltava Caralho Tô com saudade dele Inclusive, vamos trazer ele aqui Ih, Muricy Vou ligar pra ele vir aqui Muricy Agora que o São Paulo tá melhor O São Paulo Já ele tá mais animado O Muricy tá mais animado O Botafogo tá arrebentando Ganhou esse fim de semana, né? Quem? O São Paulo ganhou É, o Botafogo tá arrebentando A gente ia ter ido o Botafogo e o Palmeiras É, de três De terceiro De quarto, quinto lugar Já tamo no rebaixamento Assim, em três rodadas Mas eu achei que o Botafogo Podia estar, esse ano É, porque a firma Não comprou lá os O John Textor, né? Comprou bastante E ser São Paulino doente Adoro São Paulo, não É São Paulino Vamos ver o jogo Vamos, vamos Puta, eu adoro Lá na churrascaria lá Maravilha Não tem na No raça É raça, né? É, no raça Vamos? Vamos Bora Fechado Eu vou sempre, eu adoro, meu Pra mim E é engraçado que eu sempre fui aquele Sempre gostei de E ficava Indo no vestiário Queria, ficava pedindo Pra arrumar Pra fazer se conseguia E sempre Pra mim Um ídolo Rogério Senna Assim, de moleque Pra mim foi O Rogério tomou ídolo No São Paulo No São Paulo, lógico que sim O Luiz Fabiano também muito O Luiz Fabiano Porque eu peguei uma época Do Luiz Fabiano Que o São Paulo Tava indo meio mal E o Luiz Fabiano Sabe, é igual Meio que o Calério hoje Que às vezes o time Tá bem, mas o Calério vai lá e Vai lá, pega o celular do moleque Joga no chão Joga o texto com uma cagada, né? Final do Paulista Foi legal também Gostei Mas o Luiz Fabiano Era clássico Fazia gol É, Luiz Fabiano E mandava, né? Mandava ver É, você não viu São Paulo Mujica também foi um Além de É que é amigo Mas é ídolo também Que o Muricy, puta Muricy não pode pisar no estádio Ele é um figuraça Você não pode pisar no estádio Vamos Vamos dar um recadinho? Vai entrar Vai entrar em um recado? Preste atenção nesse vídeo Pra você entender Um pouquinho mais Sobre a Transing Vamos lá Vai lá Não queria Não pretendia Aprender Me matricular Aliás Em alguma escola Porque já é a minha Quarta escola Com a Transfer É a quinta vez Que eu me matrículo Pra tentar A fluência no inglês Em três meses De aula com a Transfer Eu desenvolvi tudo Que eu não desenvolvi Em anos de curso Eu quero entrar numa loja E eu quero conseguir Comprar essa roupa Você vai conseguir Logo de cara Um curso da Transfer Você já começa falando Começa falando E sai parecendo Que você é torrente Então se você está Na mesma situação que eu Sabe que é tudo Muito objetivo E o foco É em aprender Muito obrigada Transfer Indico pra todos Que beleza Tá vendo só? Métrico inovador Você vai aprender A falar inglês rápido Usando português Então o QR Code Tá na tela Cadê o QR Code aí? Métrico QR Code aí Pronto O QR Code já está na tela Aponta a câmera No teu celular Vai entender O que é a Transfer Inglês Que você não vai acreditar É usando o português Que se aprende o inglês É muito bacana Esse vídeo Que você Tem o QR Code Quando acabar esse episódio Você assiste esse vídeo Pra você entender o conceito É muito interessante É inovador É sensacional Eu estava esse ano de semana Vendo a minha filha Cantar uma musiquinha de karaokê Eu vi que a tanta mulher postou Eu caramba Só da ideia Né? Das 500 palavras usadas por dia Bola Só pra você ter uma noção 100 São palavras próximas ao português Então você já De cara Você já Das 500 palavras usadas diariamente Sem você vai usar 100 Um quinto você já sabe Então isso vai ajudar você Anota aí meu amigo Transfer English Experimente Vai lá É inovador É sensacional Experimente Bacana Esse curso bem interessante Pra você Um preço bem bacana Dá uma olhada lá Aprenda inglês Usando o seu idioma O português Revolucionário Mandou bem Vamos lá Hoje recebendo João João Guilherme Meu Grande garoto É penteiro É meu filho Eita Pô cara Saudade de imitar o teu pai Eu fiz no pânico Fazia pra caralho Com a máscara E foi muito legal Nem sei Nunca comentei com ele Engraçado Nunca foi Se ele fica puto Será que ele fica puto Não sei Nunca perguntei Você já ficou puto Com alguém fazendo imitação No teu pai Ruim Não Eu vou te falar Não Tem coisa que é boa E tem coisa que é ruim Sim Sim Você fazia bem É Na minha opinião Não é pô Você é melhor cara pra dizer Só que eu acho que é o seguinte Imitação Eu vejo muito assim Eu adoro Adoro imitação Então eu vejo muito Pelo fato que é o seguinte Quando o cara Fica focado muito Nos bordões O cara tem que pegar mais Eu acho que a manha do cara Entendeu Você pega Você pega Essas imitações Que o pessoal faz Tanto do companheiro do Lula Ou tal que do Bolsonaro Você pega Essas são os bordões Mas quando começa a pegar O jeito que a pessoa fala Aí fica do caralho Aí fica do caralho Eu sou uma bota Eu louco ou bicho Eu brincadeira essa fera Mais do que não É minha imitação Do Faustão É uma bosta Não eu acho que O que você tá falando É Pro cara que trabalha com isso Ele tem que ficar ouvindo Pra tentar pegar A linha de raciocínio Porque aí quando você Pega a linha de raciocínio Sim Como a pessoa Raciocínio em cima dos temas Aí você consegue É meio que Sabe Abraçar Porra Eu vou ter que Melhorar isso aí Porque é difícil Falei pra tua mãe Melhorar Porra Porra Caralho Eu acho que é meio Pegar o jeito mesmo É E teu pai Vocês fizeram alguma coisa Com imitação lá ou não No programa Teu pai ajudou muita gente Teve Teve sim Teve o Acabou de acabar O Mochila do Riso Que foi a competição De humor do programa E teve o André Marinho Foi lá André Marinho André Marinho Grande André Marinho Que era do Pânico Vocês fez Não com a gente Fez Pânico da rádio Fez Fez a rádio André Marinho Grande André Marinho É muito bom esse cara Ele me imita demais Ele é brilhante Ele é brilhante Assim a A qualidade É a qualidade Gente boa Gente boa Sim E a qualidade Da perfeição Do acabamento Que a gente fala Exatamente Sabe o acabamento Sim Ele tem um acabamento Ciro Gomes dele É igualzinho Impressionante Tem uns caras Que são fodas Mas até imitação em inglês Se diz ele postando Leonardo DiCaprio O Trump O Trump é igual É um cara É um cara diferenciado É um cara É igual você Com o Silvio Luiz É brincadeira A gente não dá pra saber Se é ele ou se é você Não é brincadeira Não sabe Mas isso me deu emprego É o Silvio é demais Beijo Silvão Silvão é maravilhoso Ele quer vir aqui Bola Vamos armar dele Ele quer armar de voltar Vamos armar ele com alguém Pra contar a história Ele com a bochecha Estou com saudade Silvão Beijo pra você Silvão é um mestre Esse é lenda Lenda Eu já encontrei ele lá Na sua casa também É igual É igual Como é que dá mesmo É igual Como é que você está bonitão Está bem A gente transmitiu o Paulista Às vezes que ele falava O Silvio não entendia Se era o Silvio Seu pai está bem Graças a Deus Um beijo pra ela Sua mãe está bem Graças a Deus Um beijo pra ela Tem um Está aqui sua água Quer água bichão Obrigado Como é que ele viu Mara Silvão é maravilhoso O que foi Ah você quer os copos Não ela quer me dar aqui Já me dá aqui os copos Passa os copos vazio Aqui ó Nós estamos fazendo coleção E você tem algum outro projeto João assim Além do programa Ou você está só focado Nesse momento Nesse momento eu estou focado No programa 100% Não 100% no programa Mas eu estou com A gente está vendo Se vai fazer alguma coisa também Para o público da internet Do Faustão na Band Legal Que aí você tem uma outra Porque tem muita gente Que acompanha ao vivo Pelo YouTube também Entendeu Faustão na Band E criar um conteúdo também A gente está pensando Em fazer uma coisa desse tipo Bacana Pegadinha 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 sempre funciona Pegadinha era demais Lembra a pegadinha do coco Tinha várias Pô teu pai trabalha muito Com o Pardini né Do café com bobagem Oscar Pardini Pardini é gente boníssima Pô teu pai tem que voltar A fazer essas paradas Meu irmão Tem que voltar a fazer As pegadinhas agora Às vezes ele tem saco ainda É Precisa ver se ele está Com paciência O cara que está fazendo Programa de segunda a sexta Tem saco sim Saco de risada E eu acho que é o seguinte Em pandemia Foi uma coisa assim Você fica em casa E depois quando você quer Você quer sair Trabalhar Fazer tudo Sair fazendo né E é isso O que deixa a pessoa Viva até Tipo Você viver bem Com qualidade Acho que o trabalho Tem muita relação com isso Eu vejo o pessoal De sei lá 90 anos O cara que vai Uma vez por semana Pelo menos no escritório Sabe aqueles Véios que vão ainda Para ver Como está a padaria Como está não sei o que O cara Se mantém Melhor O cara que fala Puta foda Se vou Não vou mais fazer nada Acho que as vezes A pessoa acaba Se entregando E ele está Uma mil por hora Que bom Então eu acho que você deveria mesmo Pegar a internet Abraçar Fazer um negócio legal É porque está muita gente na internet Cara a galera está na internet Né velho Hoje assim Quanto tempo você fica Diante de uma tela Do celular Ah é bastante 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 tempo Até as Smart TV Né velho Não é verdade É a mesma coisa Smart TV é exatamente Você fica assistindo sério Youtube É verdade Hoje eu estou assistindo Youtube Meu Muita coisa de Youtube Eu estou vendo Muito vídeo no Facebook Você é igual a minha mulher Sei por que A minha mulher também A Paola também Eu fico vendo vídeo no Facebook A Paola também E eu acho que é o seguinte Meu Eu acho que Eu acho que justamente isso A Band por exemplo A gente faz junto Tem todos os bastidores Eu acho que uma coisa Complementa Eu acho que A internet Ela como auxiliar De um programa de televisão Ela é o maior auxiliar possível Pra caralho Assiste quando ela quiser Pra caralho Ela perdeu o programa De segunda-feira Ela assiste na sexta-feira O programa Então está tudo certo Sim Então essa coisa De você ter essa plataforma Na internet Para passar Assistir o programa Assistir o baixidor E a pessoa que está na internet Quer assistir o máximo possível Ter mais informações daquilo Então tipo É mas essa tua ideia É do caralho Tem que fazer logo Eu acho que tem que Ontem fazer Isso é muito legal Tem que fazer Tamanho Isso é muito legal Pegadinha eu acho que é fantástico E Olimpíadas né velho As Olimpíadas As Olimpíadas eram demais Olimpíadas é uma estrutura gigantesca É na Argentina que gravam Era tudo lá Não não Na época era na Globo Mas esses programas Eu acho que não É na Argentina Tudo na Argentina Era uma estrutura gigantesca Não acho que os primeiros Não aquele lá Depois Mas o primeiro Olimpíadas do Faustão Era lá naqueles terrenos E Jacarepaguá Os caras gravavam lá Pelo que eu me lembro Era na Argentina Eu também Não esse Do Errou Acho que sim Mas Não não O Errou Ele foi no sufoco Foi dentro do estúdio Foi dentro Foi dentro do estúdio Sabe quando você vê Aquelas serras e Jacarepaguá No fundo Assim Às vezes É Não lembro É Também tem que Também não vai mudar Muita coisa Bosta nenhuma Não vai mudar Muita coisa Quando é que você criou A consciência mesmo De Falar Pô E você tá num programa De televisão Você vê Pô O tamanho Eu voltei o pé Ali dentro do estúdio Com 500 pessoas Na Sei lá 500 450 500 pessoas No auditório A maior auditório Na televisão Hoje no Brasil Aquela Iluminação Você pega Quando você fala Você sente O retorno Vindo Não mas é porque Teu pai também usa o retorno Ele ainda continua muito alto No talo Ainda muito alto Altíssimo Eu nunca vi coisa igual Eu lembro Se você acha que o fone Do Emílio é alto Eu vi umas 3 vezes No programa dele Se você acha que o fone Do Emílio é alto No No Domingão No Domingão No Domingão O fone do Emílio Era absurdamente insuportável Não dá Não dá pra você colocar Na rádio Você botar pra você fazer esse vídeo Não dá Agora o som do retorno do teu pai É empurrado Eu fui naquele No começo você tomava um susto Esse retorno na cabeça ali Mano Eu fui no Domingão Mas tem que dar essa Tá coceira no ouvido É que tem muita gente que faz Um programa de auditório Mas faz pra quem tá em casa Só Você tem que fazer pra quem tá lá Pra quem veio assistir As caravanas Sim Pra dar empolgação pra turma E a galera que tá lá Pô É a galera que Que curte pra caralho Pra caralho Pô O cara tá lá Que veio Às vezes tem gente que pega Sei lá 3, 4 horas De ônibus Pra poder te assistir Por isso que eu falo Meu pai Isso é uma coisa Outra coisa que eu acho demais Que lá O pessoal Leva na churrascaria Tipo antes Serve quando tem O churrasquinho Ou a pizza do Faustão A galera come também E você Fazer uma puta recepção Porque esse pessoal Que é o pessoal que tá É verdade O pânico também era assim Dava um dole Um listo quente E um dole Um dole e um canapé Aquele listo pequenininho Assim E foda-se Mas a galera A galera do auditório E o nego sentado Num negócio de pau Seis horas Era dole e um canapé Puta que pariu E uma maçã Lembra? Uma maçã Bichada Uma maçadinha dos caras Nego vinha de Curitiba Uma maçã Acabava o pânico Montava no busão E ia embora É muito louco Caralho velho Como é que pode? Esses caras são loucos Amava Vinha amarradão Isso que é demais É Cara que Vinha amarradão Eu falava Não é possível Que esses caras Vão entrar num busão agora E voltar pra Curitiba É muito Eu sempre quis saber Uma coisa que eu até falei antes Eu sempre quis saber Porque aquele jeito que os caras te botaram dentro do caixão Que te encheram de cana Da cachaça Da cachaça Você realmente achou que você tinha morrido? Ali na hora Que passou Não passou nada na cabeça Eu não sei direito Porque eu tava muito bêbado Mas eu vi um padre Sabe quando você não entende Você fala Meus amigos em volta Eu não tava entendendo O que tava acontecendo direito Porque eu tava muito bêbado E você acorda Eu me liguei O que tava acontecendo Mas sabe quando você não entende Isso é uma coisa que eu lembro De ir pro colégio É muito foda Mas isso é uma coisa que eu lembro De ir pro colégio na semana E era o comentário Da turma Os caras passaram do limite A gente bebeu muito Nossa Você vê essa matéria Os caras tiraram o Carlinhos Da matéria De tanto que ele gritava Os caras falaram Ele vai acordar o bola Tira ele daí E eu morto Bêbado E depois que eu fiquei sabendo Cadê o Carlinhos? Nós tivemos que tirar ele De tanto que ele gritava Na matéria Nós começamos a beber Dez horas da manhã Puta Que pegaram a gente na banda E com o busão Entrou Pedrinho Carlinhos Mulherada Meu amigo Parava nos puteiros Puta que pariu Mas você não foi no busão Não, não fui Puta Você não sabe Eu tenho Do Edu Você tava Também não Não foi Você não foi Também é verdade Caralho Casado né bola Casado é mais complicado As pessoas acham que é Nossa Isso que a gente causava E fazia nada Quando você casa É mais complicado E fazia a bosta E bicho Tipo assim né cara E bunda pra fora No ônibus Puta que pariu Puta mano Olha o que eu falo A gente não foi preso Porque bicho Eu tenho uns negócios Guardado aqui O Carlinhos Ele causava Saudade do Carlinhos Um beijo Caralho O Marcado Ele vinha com a gaga Já avisei a gaga Já tá tudo certo Vamos trazer o Carlinhos E a gaga Puta demais Vai ser top de linha Assim como o Charles né Caminho Carlinhos Ele E cara Eu não lembro direito Eu fui Muita coisa da matéria Eu fui lembrar Assistindo domingo Você tá brincando Te juro por Deus Tipo nós gravamos Na quinta Você ficou com medo Na hora que foi pro ar Você falou putas Não A hora que comecei Meu Deus Meu no busão Eu com a tia Eu vou pro banheiro Com a mulher Já meio manguaça E esqueci que eu tava De lapela E falando umas puta Barbaridade Os negos chorando De rir no busão E os negos Me põem no ar E era seu aniversário Era meu aniversário E o do pelado Você não viu o aniversário Dele pelado Puta essa foi foda Ele foi trocado de roupa Desceu tava todo mundo Mas alguém que os caras Encheram a cara Foi você que pulou De paraquedas Gui Santana Gui Santana Eu fulei mas eu não tava Manguaçado Gui Santana Mas ele acordou na queda Não o pânico era foda O pânico era A gente fazia cada um O Zuckerman também Entrando no No velório do Michael Jackson No Ele entrou o Michael E ele entrou na Eme No Winehouse No velório da Eme E no Michael O Zuckerman é fodido O Zuckerman Você pedir pra ele entrar Na Casa Branca Ele entra Vai lá Cumprimenta o Biden E sai Pô o Zuckerman E esse é completamente 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 O Zuckerman é fodido Virou papai de novo Mas eu acho que essas coisas São todas com muita segurança Quando o cara vai com muita confiança O cara tem medo também De né O cara que tá fazendo a segurança Do lugar Por exemplo Sim Aí chega o Zuckerman lá Com aquele jeito Boa pinta Não sei o que Foda-se Então irmão Você não tinha o não É Tinha que Não Mas o Daniel Ele tem a arte Ele tem a arte Além dele ser bom É que eu falo Ele tinha que chegar Ele ia se virar De qualquer jeito Ele coloca a galera E fecha de trancor Sabe essas coisas Cara pra caramba Ele põe de galera Eu sou amigo do Robertinho Quem é o Robertinho É o gerente Fica quieto aí Já começa a fazer Cadê o Fernando O cara já Ele já começou Dar ordem no porteiro Você tinha que ir Tinha que fazer Você não podia voltar De mão vazia A gente tinha que se virar Tinha que ir pra cima Tinha que se virar E aí O cara ia com a coragem Que a smart grá Que a gente ia fazer Não existe Não deu certo Não existe Não existe A primeira vez que eu fiz Porra Cancun Como chama Spring Break Spring Break Você já foi no Spring Break ou não? Eu nunca fui pra Cancun Puta Nunca foi pra Cancun? Não Já foi pra Cancun Mas não no Spring Break É legal pra caralho Eu fui em janeiro É legal pra caralho Fei 18 agora né Agora namorando Você não vai também Tá namorando De boa Apaixonadão mesmo A gente chegou lá A gente teve que descobrir as coisas Então Mas tá apaixonadão mesmo? Tô Sério E eu acho que isso que vale Você tem uma convivência legal com a pessoa Com certeza E tem muita gente que fala Puta Isso é bacana Agarra irmão Agarra E eu sou um cara que eu sempre Desde muito cedo Desde muito moleque Eu saí Então eu já fiz bastante Não é que eu também Porra O cara tá com 18 anos Você tá começando a namorar Eu já conheço Vai começar a viver Agora Ele brincou de Lego Com o Ronivon Caralho É Mas é isso que eu falei Porra E quando você tá com Porra Bonitinhos e bonitinhas Olha que bonequinho bonitinho O cara já Com seis anos Já tava trocando ideia Com o Ronivon Mas a galera fala Tem muito Você pega Você pega Da molecada Fala Pô Vai namorar agora Vai curtir Você gosta da pessoa Tem que curtir mesmo Também curte com a pessoa Tem muita gente Você pega os caras Bem mais velhos Fala Puta Tinha aquela menina Não sei o que O cara fica infeliz Que esquece de uma mulher Que foi importante ali Quer perder o tempo Quer namorar Quer curtir Gosta da pessoa de verdade Você tem que estar aberto Se não quer Também foda Se não quer Foda Vai curtir a vida É isso aí E você tá amarrado Tem toda a razão Mas você foi conheceu fora Ou conheceu aqui Engraçado que conheceu Lá na casa do Ronaldo Ronaldo Falar nisso cara Ronaldo É Tava tendo um evento lá E ela tava lá E eu já falei Putz Eu já olhei Primeiro você vê Que a mulher é uma puta gata Você fala Putz Você começa Não sei o que E a gente foi passar No mesmo lugar E acabou que Do caralho Quem mandou um abraço Eu falei com ele esse dia Você falou do Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo virou DJ Mandou uma mensagem pra mim O Ronaldo Que é o Ronaldo Filho do Ronaldo Sei caralho Virou DJ Que legal E ele vai dar uma festa Tá aqui ó Eu não acreditei Que ele falou comigo Ele assiste a gente direto É mesmo Que legal Mentira A voz dele não é assim Não tô suando Fala igual o pai dele E aí pai Beleza Fala filho Como é que tá As coisas Tá tudo certo O pai Queria tocar Não também Acho que é legal Ele vai tocar onde Sei tá aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar o Eu falei pra ele vir aí Ele vai vir um bom marcado Ele vir um dia aí O Ronald Gente boa demais Eu não conheço ele Eu falei pô Nota um milhão Também não conheço Você conhece o Ronald? Conheço Desde bem novo Aqui ó DJ Ronald Tá aqui ó DJ Ronald Nota um milhão Hoje quem que é teu brother mesmo? Brotherzão parceiro Cara Tem um grupo fechado Meus amigos Eu tenho Assim Tenho dois amigos meus Com o Matheus E o Marcelo Música Do Pinóquio E temos o Dudu Guinle Que são meus amigos mais assim Mas de gente conhecida Assim O Julio né O Julinho O Julinho é meu cunhado Esse é família já Virou teu cunhado Quem diria E sempre foi meu amigo O Julinho Pra quem não sabe Na Record Faz o programa De castor Faz o Dentro do Um quadro Hoje em dia Dentro do Hoje em Dia E É o filho do presidente de São Paulo O Julio Casares Do Julio O Julinho Sempre foi amigo meu É um dos caras mais espetaculares Você fala Ele que você fala Tem amigo meu que é o seguinte Tem amigo que você fala É meu irmão Mas com a irmã Você fica meio puto Esse cara É teu cunhado Agora O Julinho Nota um milhão Ele é aquele cara Que virou cunhado E não deixou de ser amigo Caralho E tenho ele No coração sempre O cara é um milhão Ó a festa do Ronald É dia 21 de junho Terça-feira Se bober É terça que vem Ele mandou Terça que vem O lançamento Da carreira dele Como DJ Tá aqui ó Um abraço Ronald Pra você Um abraço aí Ronald Porra Vamos marcar Ele vir aqui Deve ser legal Eu tomei até uns Falei pro Ronald Mandou uma mensagem Ele assiste a gente Um abraço aí Legal Obrigado Então Ronald Um abraço pra você aí Pô Vamos trazer ele e o pai Eu tenho uma vontade De trocar ideia Com o Ronaldo Aí ia ser foda O Ronaldo O Ronaldo é sensacional Ele é um milhão Ronaldo Eu adoro o Ronaldo O Bicho tá parrudo hein Meu irmão Tá criado hein Ah mas deve ser Muito gente boa Sempre que você vê Ele dando entrevista Ele é um cara simpático Ele é um cara que eu Que assim Amigo hoje em dia Eu falo Amigo meu Que eu gosto Você conhece o Ronaldinho Gaúcho Então eu já tirei uma foto Isso deve ser um figura também Eu tirei uma foto Que ele tava no Flamengo Há muitos anos atrás Eu conheço o irmão dele Eu conheço o irmão dele Que é o empresário O Assis É assim Não eu queria conhecer ele Ele eu não conheço também não Ele deve ser foda Ele deve ser Puta é o Imagina você ir pra balada Com o Ronaldinho Gaúcho É teu sonho É meu sonho Ir pra balada com o Ronaldinho Gaúcho Ah é meu sonho Dar um rolezão aleatório Que ele causa irmão Quem que poderia chamar assim Ronaldinho Gaúcho Bola E Fafi Siqueira na balada Fafi Siqueira É o rolê aleatório Do Ronaldinho Gaúcho faz parte né Pô leva a caga de Liel Isso Fafi Siqueira Não eu tô brincando Tô dizendo O Ronaldinho é o rei das baladas aleatórias né O Ronaldinho é maravilhoso Fala que jogou de bola né irmão Outro dia eu peguei Eu tava vendo os melhores Negócios do Ronaldinho Ô meu Vai tomar no cu né Ele é demais Esse cara jogou de bola É A gente não lembra A gente esquece Pô você vê os lances do cara no Barça É absurdo É absurdo É absurdo Na carreira inteira É absurdo Mas foram três anos né Que ele tava assim Despontou Mas ele era Bola demais né E caos irmão Caos Quando eu fui No clube lá Ele tava no auge né Ele tava no auge Mas o Atlético ele jogou muito também Muito Muito Ele jogou em tudo que é campo Mas ali já tava filhão Pô mas aquele time também O Bernard Você lembra do Alegria nas pernas O Bernard Jogou demais Tinha ele O Jô jogando bem demais É que você viu ele mais no finalzinho Não mas ali eu digo Ali Mesmo assim Depois ele jogou bem Irmão Isso era craque de bola O time do Barcelona velho Com esse maluco Não peguei Você tá brincando Iniesta menino Puta Ele jogava a palavra Ele jogava a bola Piquet não Como é que era o nome daquele zagueirão Que tinha um cabelão Lembra? Que tinha um zagueiro Aí tinha o Eu de nome sou uma bosta O mexicano Marques Tiquito Contreiras É o Marques Tiquito Contreiras Nesta do Milan Ronso e Ronso Nesta Que era o zagueiro do Milan Ronso e Ronso Não isso aí foi depois Mas no Barcelona O time do Barcelona O Edmilson jogava Edmilson Deco O Ronaldinho O Ronaldinho Gaúcho É um bagulho estúpido É estúpido Samuel Eto'o Claro Samuel Eto'o O Gaúcho é a estupidez Esse dia eu vi Eu falei Não Não é possível Que esse cara fez Ele limpava todo mundo Era goleiro caído Era nego Com a perna quebrada Ele limpava Entortava Puta cara Fudido Qual esporte você mais acompanha Assim que você curte Hoje em dia Você vê mesmo Porque teu pai Cara Teu pai manja muito de futebol Mas ele manja muito Eu mais assisto futebol Mas eu gosto de todo esporte Eu gosto muito de Fórmula 1 Eu também Muito Somos dois E eu acho que E eu acho que É um esporte que Tá voltando ao gosto Do brasileiro Porque eu não peguei Essa época Do Ayrton Senna Nelson Piquet Fittipaldi Eu peguei O final do Felipe Massa Também Mas assim Eu acho que o brasileiro Tá voltando A gostar de Fórmula 1 Eu acho que Assim Você vê que tem torcida no Brasil Com Verstappen Com Hamilton Os caras Mesmo que antes Precisava ter um brasileiro Pra torcer Mas hoje em dia O pessoal tá É porque não tem mesmo Tem esse moleque O Felipe O Felipe Drugovic Tem o Caio Collet Que também é um moleque Esse Drugovic Mas esse Drugovic Tá demais Na Fórmula 2 Tá arrebentando É porque ele tá tendo resultado Né Assim Resultado De ganhar corridas E é líder Ele é líder Da F2 Ele é líder Do campeonato É tem os Fittipaldos também É Tem o Pietro Tem o Pietro E Pietro andou agora Na 24 horas De Le Mans Dirigi lá Tem o Pietro E tem o Enzo também Enzo né O outro São dois São dois irmãos É não lembro Tem o Pedro Piquet Não tem também O filho do Piquet Sei lá Tem um Piquet aí também É Mas acho que o Pedro Piquet Ele Tem um Piquet Não sei Tem um Piquet aí Não tem um Não o Piquet foi Não Não porra É o zagueiro o cara Tá falando de mim De piada merda Porra Esse aí meteu Meteu um lençol Pulou o muro de casa Pulou É uma puladinha De leve Shakira Casamento Tá sucesso Tá sucessão O cara não aguenta Sucessão Mas o E mais Fórmula 1 Fórmula 1 Futebol Basquete Basquete adoro Também NBA NBA demais né O esporte que eu mais pratiquei Na minha vida inteira Foi o handball Fui goleiro de handball É mesmo Joguei campeonato brasileiro O goleiro de handball é fudido Campeão brasileiro Fui campeão paulista Vice campeão sul-americano Campeão brasileiro mano É difícil Jogava no Pinheiros né Caralho E o dedão Olha o dedo aqui todo Olha isso É difícil Goleiro de handball é foda Tu foi goleiro de handball Caralho Que louco Eu adorava meu Adorei muito Tanto os meus técnicos Valtinho E Sidney Os caras fizeram Parte da minha criação De personalidade Caralho E eu vejo os caras Que eu joguei junto Tem cara indo pra jogar na Europa Em time grande Porque o Pinheiros é muito Imaginava isso nunca Caralho Eu não sabia também Que você era goleiro de handball não Joguei Porque o nosso campeonato sul-americano Eu devia ter uns 14 anos 13 anos Foi em General Alvear Que é uma cidade pequena na Argentina Perto de Mendonça Ali onde tem os vinhos E aí a gente perdeu a final Olha como que era louco Eu acho que não tinha verba Pra seleção brasileira aí Da minha categoria E o Pinheiros era o campeão Era o campeão brasileiro Então a seleção não pode O Pinheiros tinha uma condição E a gente foi Como um time Representando Representando o Brasil A gente ficou em segundo lugar Só perdeu pra Argentina na final Caralho No jogo pau a pau Pô, perder pra Argentina Não dá ainda Händeboa é foda Händeboa é Ginásio cheio Nossa, pilha Pressão E Händeboa é porrada, né É porradaria Eu jogava também em Händeboa Meu time perdeu de 31 Nunca mais joguei 31x1 Eu nunca mais joguei Pô, o time tá bem, pô Mas Você tava sabendo É sério, mano Você tava perdendo de 31 31x1 31x1 Meu time perdeu Caralho Eu nunca mais pisei Pra jogar Ah, vamos jogar Jogava, treinava 31x1 O Händeboa nos colégios É o esporte mais praticado Ele junto com o futsal É Händeboa nos colégios E é engraçado que não tem Essa cultura toda Mas eu acho Eu fui jogar Eu joguei na Europa Num campeonato Fui duas vezes, né Acho que foi uma ou duas É duas vezes Pra Gotemburgo Que é um campeonato Que tem na Suécia Que a Suécia Os países noros Que são top ali Ali, assim Sei lá quantos mil times Jogando Campeonato de verão Os caras são fera E ao mesmo tempo Que tinha esse campeonato Que a gente jogava Tinha o Champions League deles, né Como se fosse a Eurocopa deles Então, a Eurocopa sub-20 E Händeboa Só cara fera Eu acho que o Händeboa Ele deve ser um esporte Eu acho assim Que ele é mais gostoso De jogar do que de assistir Tem esporte que tem isso, né Eu gosto de assistir Porque eu joguei Eu joguei Numa coisa É, ele entende Em clube Não, mas jogar É mais gostoso Do que assistir mesmo o Händeboa Fica aqueles Né, assim Não sei Mas quando você entende É igual Como plástica O Händeboa é muito louco O cara dá umas voadas E tira o goleiro E joga as bolas Tudo Caralho O cara de rosto É, como é que o cara fez isso É igual a ponte aérea no basquete É muito louco Se o cara tá na meia esquerda Ele solta pro ponta direita Do outro lado da bola O cara pega no ar O cara vem voando Não existe isso Você fala É que o basquete é muito plástico Muito Muito Né, o basquete pra assistir Você vê a jogada Eu vi Hoje eu mostrei pro meu filho O Jamoran Eu nunca vi Esse cara joga, hein Eu nunca vi um toco igual Eu vou mostrar fora do ar pra você O toco que esse cara fez esse ano Eu nunca vi coisa igual, velho Esse cara joga muito Esse maluco Ele foi aqui na tabela Só que ele deu Ele deu um toco no maluco E o corpo dele Meio que deu um porradão Em cima da tabela Eu falei Mano, como é que ele fez isso? E aí ele sai com a bola Você fala Ah não, cala a boca Esse é o toco mais absurdo Que eu já vi O cara que fica mais triste Que tá jogando mal Hoje em dia na NBA Eu, Westbrook Porque eu adorava ele É Um cara físico O cara vinha, não sei o que Enterrava a bola Mas muito fominha, né Muito fominha Acaba com o time, né Não, mas ele é um cara Você viu que Eu achava que ia ser um puta time Esse time do Lakers, né Com ele, Lebron Junto com Quem mais tem no time? O Anthony Davis E o Anthony Davis O Gasol lá O Gasol O Gasol? Ele ainda joga ou não? Eu acho que não, hein Mar Gasol Mar Gasol Porque os dos caras é Barcelona Não é Tem um pivô deles também Que é bom demais Eu esqueci Esse ano eu não vi muito jogo do Lakers, não Tá muito Eu achei que ficou aquele time Igual o time do Brooklyn também O time mais Estrelinha Passado, não É porque essa molecada do draft Tá voando Tá voando Esses caras aí É tudo moleque Tyler Hero Joga muito É, é isso aí É os caras do draft aí Os moleques tão Vê esse moleque que joga no Gold também Esse Como é que é o nome dele? Eu tô péssimo pra nome É o Jordan Poole, é isso? É Poole, o Poole lá Que mete de três toda hora É moleque do draft recente O Wiggins tá com quantos anos, será? Ah, o Wiggins não é tão novo assim O Chef Wiggins é do Simpsons É Ele tem uns oito anos, vai, de NBA por aí Pra se bobear Foi draftado Eu gosto de todos os esportes De assistir, você curte tudo E praticar hoje Você não pratica handball, óbvio Não, não Eu faço academia só Mas eu Beach tênis Não, beach tênis Ah, cigarrinho com Renegade Não Não, beach tênis Beach tênis não Não, não O meu, eu jogo beach tênis Eu jogo beach tênis, meu Porra, eu jogo beach tênis Jogar uma bola brincando assim, eu vou É, bater uma peladinha, você vai? Tá fazendo nada nervoso mesmo É, porque não dá pra Não dá pra você conciliar se você quiser fazer um esporte A nível, assim, de competitivo Tem que se dedicar muito Porra E futebol é o seguinte, meu irmão Rachão é o seguinte É ir pra não ganhar dinheiro e quebrar alguma coisa É Futebol é Se for nesse espírito, é Não, futebol é o bagulho que mais machuca o cara Que não é profissional É verdade Mano É isso que eu falo A gente tem um quadro no programa de quarta-feira Que chama Direto com o Doutor Que a gente sempre leva um especialista Só que o que é super perigoso é o esportista de sábado, sabe? É, é isso A galera que não faz porra nenhum A semana inteira Às vezes até o mês inteiro Aí vem um sábado no mês E quer Vai jogar uma bola Quer correr 12 quilômetros Se fode Rebenta tudo É Isso é Futebol Rebenta tudo Nós fomos gravar com o Fred desimpedido Sim, sim Beijo, Fredão Beijo Porra, eu já dei três chutes aí torto Cara Você imagina sem jogar bola E os trilhos da puta chutando a bola no canto É O corpo não vai, né? Não vai, cara Engraçado isso, né? O corpo não responde Chegou, a idade já Já encostou Aí é o que você falou Não adianta querer fazer Você se arrebenta Esquece Você se arrebenta Vamos dar um recado aqui, Boletar? Esse é bom também, hein? Agora sim Pra você que tá aí Olha aqui, ó Que tá aí na minha mão Aqui, ó Na mão do Boleta também, ó Pede aqui, ó Pede o azulzinho O cartão de crédito do Digio O banco fácil Descomplicado Isso Sem anuidade Você não vai gastar nada 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 Entendeu? Não vai gastar nada Você vai pedir esse cartão Meu, você vai mexer tudo fácil e rápido Pelo celular Pelo aplicativo do Digio É tudo muito fácil Cara Contactless Você vai aqui, ó Acabou Não tem juros rotativos Carioca Exatamente Conta gratuito Você baixa aí Você abre a sua conta Na hora Você já abre aí E já, ó Pediu o cartão Vai levar uns dias pra chegar na sua casa Mas você tem o cartão Gêmeo Virtual Virtual E você já sai usando Quer dizer, a conta Digio E o cartão Digio Pra você aí Sem anuidade Sem nenhuma taxa Nada Você já, sabe Ah, tem que pagar todo mês Pra ter a conta Zero Como é que é? Tarifa Sem tarifa Não tem tarifa É zero Zero Ah, quanto é anuidade do cartão? Zero Zero Não gasta nada Ah, mas eu acumulei esse mês Vai ter o juros Quero pagar o mínimo Não, não tem juros rotativos Não tem, não tem Né? Você vai fazer Vai conversar com a turma Eles vão parcelar pra você E acabou É isso aí É fácil, rápido Cara Cara, você tem aqui, ó Cashback Pra teco da grana Que você usar no cartão Volta pra você Isso aí Mas isso em sites parceiros Dentro do app Você tem que conhecer o app Você entra lá Bola E aí, já tô usando E aí, já tô usando Experimentando aí A minha conta Digio Tá certo? Então, faça o mesmo Quer a conta na tua tela Aproveita agora Que você vai amar Banco sem burocracia Pra você Uma conta digital Cartão de crédito Sem anuidade Sem juros rotativos Aproveita essa oportunidade Com sites parceiros Um azulzinho Descontinho Enfim, são muitos benefícios Pra você Chique Ter uma conta No seu cartão Digio Tá bom? Chique do último Valeu, Digio Obrigado, obrigado mais uma vez Um abraço ao pessoal do Digio Que a gente não pôde estar lá Esse final de semana Esse banco é show, cara Esse banco é show A gente não pôde estar lá Esse final de semana lá Mas vamos marcar O pessoal do Digio O João Roque Mas em breve estaremos aí Com vocês aí E mais uma vez Agradecendo Tanto do pessoal Quanto do profissional Um abraço a vocês aí Uma pequena lembrança Um abraço aí pessoal do Digio Valeu, obrigado Tamo junto Hoje recebendo esse cara Que pra mim era um menino Muito legal Um menino que virou homem, né, Brod? Agora Fazia tempo É a cara do pai Aqui o olho Que é impressionante Fazia tempo Que eu não via o João Sou da época do João De ver Pô, maneiro esse tênis Ele manja de tênis, Boletar Você coleciona tênis? Então Porque teu pai é famoso Pelas coleções dele, né? Ele curte Ele curte Não, teu pai curte relógio Relógio Mas gosta de carrinho também Eu já vi E teu pai tinha uns carros Eu nunca me esqueço, cara Puta merda, lembra uma vez Aí eu sei como faz tempo Ele tinha uma Um Lincoln Navigator É, que é o Navigator Puta, a gente via Caralho Fausto Tô, tem uma nave Era igual vir o ET Cacanave E pousar o ET E sair 15 vezes O foguete da SpaceX na área Caralho Então, eu tinha uma coisa E eu lembro que eu pagava muito pau As carangas do teu pai Puta merda Eu curti tênis numa boa época Hoje em dia eu ainda gosto, né? Eu gosto dos tênis Mas você gostava muito Muito, muito Quando eu te conhecia muito Você sabia todos Mas você vai lá, hein? Você compra aqueles raros Que custam a bala Não, então Que você deixa na embalagem Que você não mexe Isso na época Devia ter uns 13 anos É Uns 13 anos Eu lembro que eu ia Você olhava pro meu pé Tu já perguntava o tênis Ele é igual de tênis É Eu ia nas lojas antes Sabe aquela coisa Que a gente vai lançar o tênis Chegava antes Pra conseguir o preço O preço, tipo, da loja Porque são aqueles tênis Na loja Não é o preço Que eles vendem fora Tem uma parada Que é diferente Que é o Retail Price E o Market Price Que o pessoal Que é o retail Que é o preço da loja Só que não tem na loja Pra comprar Então os caras No mercado Vendem mais caro É porque o tênis Meio que Os Estados Unidos Tá vivendo essa Essa onda, né É uma onda, né É uma onda Esses caras do hip hop De tênis, é Não, de não ter na loja E vira uma briga O tênis vira raro E mete ágio Mas cara Isso é muito louco Por que que é muito isso? Isso até no Brasil No Brasil No mundo inteiro Porra Um relógio da Rolex É muito caro Muito caro Não tem na loja Não Você vai em qualquer loja da Rolex E não vai achar nenhum relógio pra vender Porque não tem E vira treta Eu teve uma época Que um brother meu Que meu Tipo praticamente Ele rodou o mundo Atrás da porra do relógio É relógio Porque ele queria Porque queria Porque não era nada assim De ouro De nada Era um modelo Exatamente Mas eles cobram Três vezes o que vale É Porque não tinha E bicho E desesperado Atrás do relógio Você falou com tênis Uma babaquice Que eu acho Tem várias lojas De luxo, né De roupa de mulher Que as mulheres esperam Você vai viajar Você vê as mulheres Esperar numa fila Pra gastar uma grana Não, não Tem loja Que tem uma fila Que você precisa esperar Pra entrar Só pode ter cinco pessoas Na loja de grande Os caras estão É uma sacanagem O cara tá indo lá Pra gastar uma grana Mas acho que é por isso Mas acho que é por isso Que a turma gosta O cara não quer fila Eu acho que é por isso Que a turma gosta É um bagulho Meio exclusivo Sabe Eu também não Entra cinco Tipo assim Que nem eu falo Eu sou um cara Que eu curto relógio Nem perto do seu pai Tá louco Mas o bola manja Mas eu curto Acho super legal Acho um negócio Muito bacana A joia do homem É o relógio É isso Você não tem brinco E o bola manja De modelos Não gosto É porque eu gosto Manja mesmo Manja Mas caralho Você pega lá fora É o que você falou Outro dia Eu tava vendo um cara Tomou uns pipô Com um relógio De três milhão de dólar No pulso É no Brasil Ou fora 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 Nos Estados Unidos Tava marcando na lanchonete Não sei aonde Veio o nego Pra roubar o relógio Dos Estados Unidos Três milhão de dólar O relógio E aí Levou o braço Não, não levou Acho que deram Tentaram dar uns pipô Com o tio Deu uma gachatina Foram embora Não levaram o relógio Pô, e a gente achando Que é só em São Paulo Não, mas lá é um Relógio de três milhões De dólares Mas como que custa isso? Porque, bicho É diamante É o caralho É ouro É o que ele falou Se o cara fizer três É igual esse Rolls Royce De novo O Boteio Que é o rabo de barco Fizeram dois É trinta milhão Deixa eu ver Que carro que é, Bola? O Rolls Royce Você conhece esse carro aí? Eu entendo um pouquinho de carro Você entende? É o último que fizeram Fizeram acho que tipo Noção básica Dois, três Com modelo, Bola? O Rolls Royce Acho que é Bowtail É o rabo de barco É o cara paga pela exclusividade Pronto Não só isso Mas você pega o relógio É igual o motor do carro Você paga pelo motor também O cara quer teu carro mais rápido Quem falava isso Era o Enzo Ferrari Você tá comprando o motor O motor é o carro O resto eu tô te dando É mesmo, é? Ele fala Você tá pagando pelo motor O resto eu tô te dando de presente É isso O pessoal tá feliz lá Na corrida de domingo Quebrou tudo Ah, puta Estuporou tudo os motor Puta Tá legal Domingos 2 Os motor de todo mundo voou Puta vida Mas você curte carro? Eu curte essa Automobilismo ou carro? Não, carro, né? Porque o carro é uma paixão Sim, sim É uma paixão Cara, eu não tenho essa ficção toda Tipo, a ficção Ah, eu preciso Eu quero ter um Porsche Eu quero ter um carro Eu quero ter um carro Eu não tenho isso Assim, eu gosto Mas eu gosto Eu acho bonito Eu sei o que eu acho bonito Eu sei o que eu acho bonito Sim, sim E teus brother pra dar um rolê é bom Melhor ainda, né? Os brother pra dar um rolê Melhor coisa Mas é isso Igual eu vou falar Ninguém quer ter barco Quer ter um amigo e ter um barco Óbvio Você traz aquelas histórias dessas, né? Tem Barco é bom dos amigos, irmão É Porque dá problema pra caralho Tem um amigo meu que teve um barco Que ele falou assim São duas alegrias Quando você compra E quando você vende É isso mesmo É Não, mas eu não tenho essa loucura Tanto por carro, não Acho que o que eu mais O que você é mais louco assim Que você tem Que você é especialista Eu acho que relógio também Relógio Relógio e também Assim Uma coisa que eu adoro Uma coisa muito boba Mas o que eu gosto De mais É, por exemplo Comprar balas De lugares diferentes do mundo Tipo, bala japonesa É uma coisa boba Não, não é boba É legal, pô Tipo, alguém tá indo pra Tailândia E tipo, ah Traz uma balinha pra mim E aí eu tipo, tipo Mas você guarda tudo Guarda uma embalagem Eu como, né? Balinha você come Mas tem uma besteira dessa Não, bala é forte Bala é um negócio Bom demais, né? Não só bala Mas tem umas coisas Por exemplo Tinha o chocolate O chocolate de leite De camelo Que o pessoal tem Nunca ouvi Isso aí é? É o chocolate com leite de camelo Esse eu nunca ouvi falar Alguém foi pra Dubai E trouxe pra mim Eu gosto das coisas Meio engenhoras Eu tô na Misterdã Eu tu chupei pirulito De maconha Ah, Misterdã Tem balinha Você pega e não dá nada É balinha Dá nada? Zero É, só tem aquele gosto Merda mesmo Não, nem isso O gosto é bom Eu tomei energético De maconha Mas você sabe que todo mundo fala É o negócio mais louco do mundo Eu ganhei os relógios Tudo, mas assim Ele deu um pra gente Maravilhoso Foi pro retiro dos artistas Deu um Brightly Bentley De ouro rosa O Emílio mostrou O cara que o Faustão deu Eu falei Emílio, dá pra mim Você não quer? Puta vida Deixa o retiro pra lá Um pouquinho Chocolate com leite de camelo Coisa mais linda Souvenier de luxo de Dubai Tá aqui Pronto Que doido E não deve ser barato É, tá aqui É esse aqui, papai Não sei Eu acho que é essa marca É Mas é que eu peguei um outro Que é Que eu ganhei como se fosse um MM, sabe? Ah, tá Umas passilhinhas É, umas passilhinhas Caraca Leite de camelo pra mim É louco É muito inusitado É muito louco Eu nunca imaginava Chocolate de leite de camelo Cara, eu vou te falar Que eu gosto mesmo Eu gosto de gastar Mesmo assim Depois que eu preciso Com comida Gastronomia Fala um chefe que você ama aí Que você curte Fala, mano Esse cara é top demais, velho Eu não gosto de comer pouco Mas é bom Comer é bom pra caralho Eu gosto muito Tem o Jor Robuchon Não conheço L'Atelier em Paris Que é um restaurante É Um cara falecido já É Fera demais É Do Brasil aonde que eu Aqui Mais perto do microfone Senão a gente Desculpa, perdão Imagina aqui Eu acho muito fera Ah, o Ju O Jacan É Eu acho ele uma figura Figuraça Tem vários O Fogaça também Teve aqui Figuraça O Cupizinho O Cupizinho Bom demais Bom, né Mas ele fazer um parmigiana No Facebook Gosto que eu levantei Duas da manhã Pra ir comer Parmigiana É Ele é bravo toda hora Vou fazer uma ligua O Fogaça Ele tá bravo toda hora Sabe o que? Aí, carioca Ele é bravão Uma puta essa Esses caras são foda São foda Mas assim Eu gosto muito De comida brasileira Também Ah Tu conhece o Tordesilhas? Tordesilhas Eu lembro que tinha um restaurante Você passou no Brasil Agosto Há muito tempo atrás Verdade, eu lembro Não conoco Eu acho que era da filha Da Luísa Trajano Alguma coisa assim Era sensacional Eu não lembro que eu adorava Teu prato preferido É o que? Pizza Pizza Porra Porcriado Meu pizza É minha porra Não, mas é que a pizza ali é diferenciada Tá, filhão? Sim, imagina Imagina É boa Pedrão é fera Aqui do lado tem um senhorzinho Isso é legal você saber Se você comer A Não, ele faz um calzone de pernil Calzone que a pizza é fechada De pernil E a calabresa dele é curada seis meses E ele só abre Três dias na semana Só É ele, a esposa e a filha Ele fica na Ele faz a massa Ele faz o molho Você não tá entendendo Acho legal esse negócio de trabalho em família Vamos mandar pra você Já que você gosta Já que você gosta Tem que vir comer um dia aqui Cinco meses? Não, vamos mandar pra você Cinco meses Não, vamos mandar pra você A pizza do veinho Vamos arrumar Eu acho legal esse pessoal que trabalha em família Tem sempre Eu lembro que tinha um restaurante japonês Que eu fui aqui em São Paulo Que era o pai e o filho só Trabalhavam E tinha E tinha uma Era o Su e o Xi É Não tem endereço Eu achei irado É o Su e o Xi Era o pai e o filho que trabalhavam Su e o Xi Quem mandou? E tem um de três O Sa e o Xi e o Mi Também tem Que bosta Que puta Você que mandou de novo? O que? O Su e o Xi Ele falou Não, é legal Eu tenho um pai e o filho Que trabalham no restaurante Eu falei O Su e o Xi Exatamente Mas é Hoje você tá campeão de audiência Eu tô Hoje eu tô Eu tô numa alegria Entendeu? Que você não tem ideia Eu tô hoje Um dia muito especial Tô percebendo Tá, tá muito especial Mas é bom Comer é bom Tem toda a razão Isso pra mim Se eu tiver alguma coisa assim Que eu vou falar assim Eu vou juntar o meu dinheiro Eu não vou poupar O negócio é com comida E na Suíça é legal? Pô, queijo O queijo de lá é sensacional Queijo Queijo, chocolate Também chocolate É demais Eu vejo umas coisas no Instagram A cidade que eu morava Era uma estação de esqui Então assim Era sair do colégio A gente ia esquiar Que da hora Que merda Tá rolando aqui no meu bairro Eu tenho uma pista de patina De bado extra Eu vejo uma cena no Instagram Que você fala Que lugar é esse? Mas é isso Agora é o seguinte As pessoas também olham Pelo lado do negócio Mas é a cidade 3 mil habitantes Imagina o frio, meu irmão Chega em janeiro Tristeza da Acordar pra ir 7 horas da manhã pro colégio Puta, filha Também tem o seu É, é Cidade de 3 mil habitantes Não tinha Pra mim que Cresci Morei a vida inteira em São Paulo Pô, que cidade você tem tudo Você tem qualquer pepina Tudo, é Eu lembro que teve um moleque Que estudava na escola O cara teve um problema Tem que ir pro hospital Que demora, entendeu? Não é Não é só o Brasil que teve seus problemas lá Ali também tem Não, sim, sim Tem assim de tipo logística, eu acho Tá na montanha, entendeu? A geografia ali é complicada também O Rio é bem É É verdade É, mas eu entendo o que você tá falando Você viver numa cidade de 16 milhões de pessoas E morar num lugar de 3 mil 3 mil, é No interior de um Alpe É No inverno pra chegar a coisa Uma puta de um privilégio Pra mim foi ótimo esses dois anos Eu olho dessa forma Eu adorei Foi maravilhoso Mas o frio é foda Castiga, né É, porque é aquele frio de doer, né Aquele frio E eu emagreci no processo lá Então imagina Antes eu falava Você tinha feito a cirurgia antes Antes, entendeu? Eu fiz um tempo lá E eu voltei nas férias Fiz, eu meio que isso E como é que resistia Aquele chocolate maravilhoso? Meu, mas é que Depois que você faz a cirurgia um tempo Você não tem essa vontade Perde a vontade Depois volta Eu voltei a gostar de comida Há seis meses, um ano Voltar a gostar mesmo Assim Por um tempo você viu Porque ele corta um hormônio Da fome e da saciedade Que é a grelina Que é um hormônio No seu estômago Então você fica sem esse hormônio De fome e saciedade Então meio que no começo Você come meio obrigado Assim Sim, sim Pra sobreniver Mas depois volta Depois volta Mas puta, pra mim Não, você perdeu 80 quilos É um puta absurdo Muita coisa Pô, vem cá Vou fazer uma pergunta Tu já viu aquele filme do Mudando completamente Que boa Me deu uma ideia louca Aqui na cabeça Eu ia rir se isso aconteceu Tu já viu o filme do teu pai O Espetor, Faustão e o Malandro? Eu só vi algum Eu não consegui assistir o filme inteiro Não assisti Eu não consegui achar o filme inteiro Eu assisti vários três O rap lá O rap do outro Então eu imagino ele fazendo esse filme Com o filho do Sérgio Malandro Ia ser da hora Hoje em dia? É O Sérgio Malandro tem filho? Tem dois Tem dois filhos Tem um gringo maravilhoso O filho dele Eu tive a prazer Ele tem um filho em inglês Você tá brincando Ele tem um filho britânico, bola Fodido E o filho dele Só um malandro mesmo, né? Sério Ele tem um filho britânico, mano Puta Imagina ser malandro na... Então o filho dele É O filho dele é um cara que fica assim Igual a ele Só que britânico Então é meio confuso Assim Aí ele Quero fazer piadas Eu falava assim O que você quer, cara? Não, figuraço Foda que demais Ele quer fazer stand-up na Inglaterra Meio doido Mas ia ser interessante fazer essa... Que filme mais o Faustão fez? Não, que eu lembro Só esse Acho que só o Inspetor Que é figuraço Esse filme é um clássico Clássico Do ovo, pô Do ovo, pô Tinha que refazer isso aí Você e o filho do malandro E eles... Pô, sei lá Eu fico pipira Pensando em... Tu não vai fazer Tá louco, pô Você já fez alguma merda Que deixou ele bravo, irmão? Bravo mesmo Bravo De ficar puto Puto, acho que não Eu não imagino o Faustão Pegar uma cinta E bater em você Eu não me lembro, não Ele nunca ficou puto Imagina isso Faustão puto pra caralho É que eu não sei explicar Mas quando ele tava muito puto Ninguém... Nem minha mãe Acho que ele levava muito a sério Porque tipo, pô Imagina, porra, meu Brincadeira, meu Essa porra É aquela coisa, meu Os caras não levam pra sério Nunca ele ficou bravo desse jeito Ele é muito... Foi muito... Foi assim... Dentro de casa Desde pequeno Conversava, tudo E uma relação Muito bacana Que ele vinha, sentava Ele tentava Sempre tentou me... Me ensinar coisas assim Vinha, passa aqui Que a gente conversar Senta aqui É uma coisa boba Conversar por conversar mesmo Isso aqui é uma puta Era mais sobre isso Nunca teve bronca Minha mãe que já meio que Segurava mais a onda Ah, tua mãe era mais... Sempre a mãe, né? Mas ela é... Mas é mais... Assim... Nunca brigou de fudir Nunca fiquei Eu também nunca aprontei tanto Fica de castigo de tipo Ah, não pode sair de casa Um fim de semana Fez uma merdinha Fez uma merdinha Mas nunca se me fudir mesmo Assim Porque eu também Nunca fiz por onde Brava, brava É Eu também não Meu pai ficava machado Assim Só aprontava pouco Não, é que você pega o cara É que eu nunca, por exemplo Essas coisas O cara pegou o carro escondido E bateu o carro Será aquela merda? Que é essa merda maior Que pode dar uma cagada? Eu nunca fiz isso Então acho que nunca Deu de... Mas vontade já teve, né? Ó, óbvio, né? Pra caralho Puta que pariu Vontade tá direto E eles foram muito liberais A vida inteira Sempre deixaram sair De moleque Ah, que legal Isso é bacana Que bom, né, cara? E eu acho que... Quanto mais segura Mais foda Eu sou sempre o cara Que sempre fiz tudo Mais cedo assim Dos meus amigos Eu sempre tinha amigos Mais velhos Sempre fiz as coisas Mas eu saía pra... Pra... Pra não estudo Desde muito cedo E tudo E eu acho que hoje em dia Eu sou mais tranquilo Os caras que os pais seguram Acho que muito moleque Moleque quando sai A hora que solta um pouco A hora que solta, fodeu Vira o demônio, é verdade Então... Tem toda razão E depende muito do filho Que você tem Na personalidade da pessoa, né? Lógico Sim, sim Na educação também Pai e mãe é um puto exemplo, cara Não tem como, cara E vem cá Você tá namorando E agora a baladinha Deu tempo ou eu continuo namorando? Ah, a gente adora Você consegue conciliar Namoro e balada? Muito, muito Eu acho que você aprende A curtir a noite de verdade Meu, quando você tá namorando Porque quando você tá solteiro O cara sempre fica meio que naquela Não é? Tem uma moleque que chegou aqui Não sei o que Meu, eu desliguei E falo assim Vou curtir, dou risada Pro zoar os amigos Toma um gorol ou não? Cara, eu bebo pouco Bebo pouco Mas eu gosto, por exemplo Eu gosto de um rum Rum? Eu adoro um rumzinho É bom Caralho Mas eu não sou muito Eu não sou muito Mas eu... Mojito Meu pai não bebe nada Zero Eu gosto de um rum Morritinho legal também Tequila Tequila legal Cara, você é nervoso Você é dos nervosos Mas eu não vou Mas é isso que eu falo Não sou muito Não vai pro fight Mas eu fico até o final Sempre sou meu cara que combina Eu nunca tô Sempre fico muito tranquilo É, eu caralho Só que a gente de vez em quando bebe Não fica ruim também Putz, esse carro fica muito ruim Mas eu gosto... Esse aqui, juro por Deus Esse aqui no... Placa Luminosa, como chama? Encontrei o tamanho lá O termo Bonitinho O termo Bonitinho Como chama o jogo que você foi? Boa pinta, né? Boa pinta, hein? Aquele filho da puta Esse vai dar trabalho, hein? Adoro Não, roupa nova Roupa nova E o Rodrigo, eu vou te falar O Rodrigo é o cara especial Vocês vão ver É Quantos anos? O Rodrigo tem 13 anos Mas ele é do meu tamanho Tem 1,80m Caralho, hein? Moleque é bonito Isso vai dar trabalho Não que você seja feita Que você tá galando Tá galando Você tá galando Você tá galando Mas o teu irmão O meu irmão é bonitão mesmo Às vezes aqui no show Ele me ligava Eu tava num rodeio Acho que era um sertanejo A gente não entendia Um que o outro falava Puta vida Mas pós-pandemia, né? O que, carioca? Caralho A gente não conseguia falar, velho Mas olha que bonito, moleque Moleque é bonitão, meu Pô, bonitão Galando É, galanzão Galanzão 13 aninho Esse vai dar trabalho Deixa eu afinar a piroca bonita Olha o Joãozão aqui, ó Caralho Nunca tinha me visto Eu lembro dele assim Ó Gorditico Gordito Pô, que beleza, irmão É Caralho, meu Pô, você é o cara que, pô Filho dos maiores apresentadores do Brasil Rodou muito nos lugares Com um lugar assim que Teve o privilégio, obviamente Que você fala, pô Fora daqui, óbvio Mas lugar, você diz um país, uma cidade? Um país, uma cidade Ou seja, uma cidade Um lugar que Que você fala, mano Esse lugar é inesquecível Eu amo essa parada aqui Eu achei Posso falar uma coisa muito louca Caraíva Caraíva É mesmo? Achei a puta energia demais o lugar Bahia Aquela foto bem viu Aquela casinha verde Não, mas eu achei o lugar errado Eu tenho vontade de pegar um trator E derrubar aquilo Uma reta escavadeira E derrubar aquela casa Todo mundo tira foto naquela bosta Bem-vindo Então é caraíva Ninguém perguntou, caralho Onde você tá? E todo mundo põe a porra daquela Eu vou contratar um trator Já vai ver o que eu vou fazer Ibiza também é demais Ibiza é legal Demais Cara, o Pacalé Mas é legal É de lá Ah, DC10 É Do caralho Ibiza é muito louco Ibiza é bonito É legal Que lugar legal Eu tive o privilégio de conhecer Ibiza Ficou no Pânico Eu fui por causa do Pânico também É bonito É que você Você foi comigo? Não Eu fui com a Sabrina Não, mas você ficou três dias, dois dias Uma semana Depois vocês chegaram É? Eu saí e vocês chegaram É Você ficou em Santo Antônio lá? Ah, não lembro, Carioca É Aí já não lembro E aquela cidade não dorme, né, meu? Não, esquece Esquece Ali é 24 horas Eu acho que a Ibiza tem aquela coisa bem Que eu falo, a padaria do Brasil, né? Que você sai na rua Os caras tão aqueles bêbados contando piada Tão, tão Você sabe que tem Nos Estados Unidos acabou a balada Os caras vão sério pra casa Não, e a balada acaba, meu Uma da manhã, né? Sabe aquela coisa Tem os lanches na porta Tem aquela coisa na Ibiza tem Tem, entendeu? Que é meio Os Estados Unidos é horroroso É Eu fui pra balada Tem três caras de polícia Os caras olham todo mundo Olha que você tá começando a animar, sabe? Acabou Mano, acendeu a luz Eu, cara Que porra é essa? Ah, depende, Las Vegas não, hein? Não, Vegas não Mas eu tava em Orlando Ah, Orlando Acendeu a luz da balada Orlando é balada com a... É do cubique Frozen, caralho E o cara vai... Não É você é a Frozen na balada E o cara vai te tirando, irmão Aí eu com a garrafa de vodka Ainda porra Falei, vou levar Não vou deixar aqui Não pode andar na rua Não pode levar Tem que deixar Pode deixar Tem que deixar aqui Tem, então pega um pouquinho Virei no lixo E dei pro cara Pensei, você vai tomar minha vodka Eu tenho o cu, irmão Com a garrafa vazia pra você Dá por cima Jogo no lixo Jogo no lixo Mas não vou dar pra ser malandrão Sinistro, né? Você falou de Vegas É fogo aquele negócio, né? De não ter varanda O pessoal não pular, né? Sabia, né? Sim, sim Não tem janela Dois louco, velho O cara perde tudo no cassino É triste isso A jogatina é foda, né, irmão? É complicado Se você não tem estrutura pra aguentar Então, olha que louco O cara rodou o mundo inteiro E Caraíba te marcou Acho que foi de energia, assim Do lugar que você fala É, a Bahia é Deve ser legal A Praia do Espelho É, também é É que Praia do Espelho é antes Você tem que atravessar, né? É trancoso, é Praia do Espelho e Caraíba, né? Acho que tem uma... Acho que é nessa ordem Eu conheci a Praia do Espelho Eu passei um Réveillon em Trancoso Em Trancoso? É Você curtiu, Bola? Não Não gostou? Floripa Legal Eu passei um Réveillon do caralho Em Natal, irmão Natal Puta, legal pra caralho Mas é ano novo, né, Natal? Nossa, hoje é dia Hoje Hoje ele tá inspirado Hoje, meu amigo Puta que pariu Anedotas do Barro Noronha, será que... Eu não curti Trancoso Que muito cheio Muito cheio Pra você comer um arroz, feijão, bife Trezentos Ele quadrado, né? É que eu conheci Trancoso Há, sei lá, dezoito anos Há vinte anos Ah, não, eu fui no Réveillon Na época que não era nem... Mal tinha balada, assim É, eu gosto de... Assim, eu fui algumas vezes fora de época Muito legal também Eu já peguei Réveillon É, então, deve ser a época Porque mesmo muito cheio Você não anda na cidade Quando você tá com uma turma de amigos Legais, memo Você pode estar em qualquer lugar Que você vai achar do caralho Assunción, tamo junto, mano O rolê vai ser da hora Vamos pra Assunción, caralho Não, eu fui atravessar a fronteira Cidade do Oeste Juro por Deus, cara Você tá brincando Gravando Que eu meti de Ronaldinho Gaúcho, né? Quando ele foi preso Eu entrei de Ronaldinho Gaúcho Na fronteira de moto Com os malucos Ah, não Pra saber se a polícia ia me prender Ah, uma zoeira Mano, já cheguei na cidade Eu, patrula, mano Já vem o tio com puta Num revólver Fala quanto você quer levar Num revólver Um três oitão Falei, mano Que porra é? Eu não quero, né? Caralho Cara, o camelô te dá um três oitão Segura aí, pai E você já no tambor As balas aqui e tal Custa tanto Pô, já leva aí, meu Falei, que isso, cara Maravilhoso Cara, vende um três oitão na rua E você nem pediu, né, meu Toma, chega aí Olha aqui, ó Toma aí um três oitão aí Falei, que isso, cara Caralho Né? Três oitão Caralho Mas então, Caraívas Você recomenda Caraívas, achei Assim, de energia do lugar Falei com a galera Legal pra caramba O Pipa é muito legal Eu nunca fui pra Pipa Todo mundo fala que é demais Puta demais, cara Tem muito lugar legal Eu tenho uma turma de amigos meus Que sempre passam um reveillon lá Pipa é maravilhoso Vai que você não vai se arrepender É muito legal Praia Perfeita Onde fica? No Cornópolis Não, uma praia perfeita Ah, é Sobre aquele nome Olha eu Onde é a praia perfeita? Uma praia perfeita, pô Só falando de praia Uma praia perfeita Caraíva, então, também? Cara, não Praia Praia perfeita O que é praia perfeita? Tem areia e água salgada Não, tem toda a sua Não Qual que é a praia perfeita? Cara, nunca fui pra Fernando de Noronha De ninguém que as praias lá são maravilhosas Eu nunca fui Eu também nunca fui No Cornópolis também Mas, deixa eu pensar Eu gosto de Lopes Mendes Lopes Mendes é maravilhoso, né? Ele é grande Ele é grande No Cornópolis Mas vou te falar também Ali, você pegar a praia de Ipanema É, legal, né? Puta que você é uma coisa O Rio tem essa onda, né? Eu acho o Rio do caralho Eu vou te falar Eu sou o... Normalmente tem aquele negócio Paulista que fala do Rio Meu, eu adoro o Rio de Janeiro É triste, né? Você vê como tem muita coisa de criminalidade Mas aqui também tem, né? Muito Também, né? Mas é que eu acho que o... Não, o Rio é taxa O calibre é pior, entendeu? É, o calibre realmente Aqui deu merda Às vezes você pode dar uma merda grande Mas tem a chance de ser uma merda pequena Lá, normalmente, a merda é maior Eu digo de crime Sim, sim Mas eu acho o Rio muito Assim, muito do caralho É um lugar muito especial, né? Car lindo É um outro lugar Acho que o Caralho e o Rio de Janeiro Tá empatado de energia, meu Você chega... Quando você... Pousando ali no Santos Dumont Se você vai pelo Santos Dumont O visual é maravilhoso O que ele visou Você fala não é depressivo O cara é... É muito louco O visual do Rio é foda É muito doido, né? Ah, é a pintura de Deus na terra Você fala do Rio de Janeiro Você tem razão, meu O Rio é... O visual do Rio é muito louco E eu gosto do Carioca, meu O grande média do João, meu Porra, tá se saindo... Porra, meu Vamos pro Superchat, Boleta? Vamos embora, irmão Não sei nem se tem muito hoje aqui Vamos ver como é que tá aqui Boleta, você lê pra mim hoje? Lê, lógico Hoje eu tô num dia um pouco complicado Passa pro vovô Meu coração está muito doído hoje Tem aqui Shopinfo Shopinfo E o Eduardo Sempre eles Manda bala aí, Boleta Vamos lá, rapaziada Shopinfo O maior Arraiá Geek do Brasil Está ativo na Shopinfo E para ajudar Você leva um mouse gamer de brinde Garantindo o seu PC gamer, tá? Então se liga Que aqui tem 10% de desconto no Pix O PC montado e pronto pra jogar E frete grátis pra todo o Brasil Então é algo que esses caras da Shopinfo fazem, tá? Você quer mais vantagem? Você ainda pode ganhar 50 reais de desconto Com o cupom TEGRAGATECA Exato Corre pra aproveitar Então acessa lá, rapaziada Corre Shopinfo.com.br Eu ainda vou fazer você ter um PC gamer Não, tá bom Pode ser Eu preciso acostumar a jogar Cara, você curte game assim, João? Eu adoro Jogar um... Mas você joga no PC? Não, eu jogo no videogame Eu também, é Bora bater um fifinha? Vamos, vamos Vinte e dois Vamos trocar conta Vamos Demorou Vamos trocar conta aqui E aqui o Eduardo Moraes também tá sempre com a gente Mais uma vez, nós da Moraes Boa Marcenaria EBM Estamos aqui pra lembrar A todos Que se estão precisando de móveis com qualidade É só nos chamar para uma visita Que já apresentamos um orçamento e uma solução Ó que legal que rapaziada da moda da Marcenaria Moraes EBM faz E não esquece de dar aquela moral no Insta pra eles Nos sigam lá Arroba Moraes Underline Marcenaria EBM Arroba Moraes Underline Marcenaria EBM Móveis de qualidade com essa rapaziada aqui Ele foi na minha casa Eu sei, você falou Eles foram lá Você falou Muito legal, rapaziada Moraes, obrigado, irmão Peguei daqui, você acredita? É mesmo Ele falou Me segue aí, Carioca Caralho Aí eu comecei a seguir Aí o Carioca usou a prova Não, os caras Demais, velho E assim, foi o seguinte Ele tava Pediu pra seguir aqui no programa Eu falei Vou te seguir Aí eu chego em casa A Paola More Eu tô precisando de uma coisa de marcenaria Eu falei Pô, rapaziada da IBM Já tô seguindo o maluco Mano, no outro dia Eu já tava lá Resolveu Resolveu todos os meus pepinos Chique, rapaziada Moraes Valeu Um abraço aí Arroba Moraes Underline Marcenaria EBM Exatamente Muito obrigado Exatamente Foi-se Foi-se o que era dois Meu querido Muito bom Te reencontrar Depois de um tempo Coisa boa demais Manda um beijo Obrigado Pô, prazer é meu Que isso São muito queridos Pro seu pai Obrigado Vocês sabem que vocês fizeram parte da minha infância Da minha adolescência É verdade É verdade É verdade Foi um especial estar aqui hoje Eu queria muito que você viesse aqui Queria mesmo, verdade Manda um beijão pro teu coroa Que é um cara que é sua mãe também Do bem pra caralho Não, porra, olha Eu sou um cara muito grato ao seu pai Porque É legal falar Porque muita gente fala do seu pai E é verdade Mas todo mundo que fala Fala que teu pai é um dos caras mais legais que existem Pô, eu tava assim No momento Ajuda todo mundo No momento muito delicado da minha carreira Quando acabou o pânico E o teu pai me fez ir na tua casa E me chamou E me ajudou muito Assim, me orientou E realmente Ele falou Vamos aqui Não faz nada Vou te ajudar Bora, vamos aqui, bicho De coração, sabe Ele foi um cara que me ajudou Sim, sim Cara, pô Abriu a porta Me ajudou de coração Foi lá Fez, pô Eu ia pra Sabe, senhor O cara fez um Foi muito gente boa comigo Um envelhecedor de tudo que tem Sem sombra de dúvida Sabe, sem eu ter feito nada Simplesmente por acreditar no meu trabalho Então Fausto, um abraço pra você Tô com saudade Manda um abração pra eles Que eu mandei E boa sorte pra você, cara Que Deus te ajude sempre E te ilumine Te dê muita paz Hoje é um dia muito Eu queria saber que eu tô aqui assim Não posso falar o que aconteceu Mas eu tô num dia muito difícil Queria que vocês entendessem Bola, pedir desculpa a vocês Não entende, irmão Um dia assim Muito complicado Mas a gente tem que Mas fez o teu aí Tem que tá aqui Tamo junto E mandar um beijo a todos vocês Muito obrigado E amanhã, Bola Teremos Por trás da aviação aqui Muito legal, cara Eu sou fã dele O Fernandão Puta, eu vejo todos Um monte de curiosidade Ele explica tudo Eu sou fã, cara E teremos da quinta O monstro Monstro Ele Ele O Iron O monstro aqui com vocês Sarato Né, brother? Léo Léo Stronda Do bonde do Stronda Léozão, quinta-feira Então a semaninha tá boa Tá ótima pra você Começamos bem hoje já Agradecendo ao Transfer Inglês Boa, aprenda inglês Usando a língua portuguesa É coisa de gênero, irmão É isso aí É muito bacana É um método E o pessoal do Banco Digio E a galera do Digio Banco Digio Um abraço Rápido Tranquilo E muito obrigado a vocês E que Deus ilumine a todos E até amanhã Valeu, beijou Dois da tarde Tchau Tchau Tchau